Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pensa Podcast. Estamos começando mais um episódio do Pensa Podcast. Podcast feito para te levar a pensar por meio de conversas inteligentes sobre todos os temas com pessoas de todos os nichos, todos os setores. E nesse episódio de hoje eu vou ter o prazer de receber aqui um cara de quem eu sou fã. O cara é pai, empresário, produtor rural. Ele está literalmente voando, voando. Vamos falar de agronegócio, vamos falar de empreendedorismo, vamos falar de conhecimento, de troca de valor. Então para você que é do agro, para você que empreende, para você que tem família, esse episódio é para você. Sem mais delongas, quero apresentar para vocês o nosso convidado de hoje, Fernando Sisto. Seja muito bem-vindo, Fernando. Obrigado, Bruno. Muito obrigado pelo convite. E o prestígio de estar aqui hoje com você, de estar contando essa história, trocando essas ideias e gerando valor. Afinal das contas, eu acho que é esse que é o bacana, a gente poder gerar valores para outras pessoas. E quando a gente também conta a nossa história, a gente aprende de novo ela. Exatamente, exatamente. Quando a gente conta a nossa história, a gente aprende de novo. Já vou anotando as frases aqui para poder aproveitar. Prazer ter você aqui. Esse convite estava feito já há algum tempo. E desde que eu idealizei esse podcast, uma das primeiras coisas que eu fiz foi uma lista de possíveis convidados. E você é um cara que sempre esteve ali nessa lista. E que bom que deu certo hoje. Pra você que está nos assistindo aí, como eu disse, Fernando é um grande empresário do ramo do agronegócio. E nós vamos falar de muito assunto aqui. Pra você que está chegando agora nesse episódio, pode ter certeza que vai te agregar na sua vida pessoal, na sua vida profissional, nos seus negócios. Porque simplesmente é um cara que tem história, mas é um cara que tem experiência. E poder aprender com as experiências das outras pessoas é algo muito bacana. Antes de pedir pra você falar um pouquinho sobre o Fernando, vamos dizer assim, preciso só pagar a conta, né, Fernandão? Fazer uns agradecimentos. É, tem que fazer uns agradecimentos aqui pros nossos patrocinadores. Quando eu idealizei esse podcast, a primeira barreira que eu encontrei foi a barreira financeira. Porque custa grana pra fazer isso aqui, galera. Mas graças a Deus, eu tenho um grupo de patrocinadores, um grupo de apoiadores que é fantástico. Quero agradecer. Sojal Agro, revenda de insumos do agronegócio, dos meus amigos Fábio Faganello e do Jean. Dinâmica Papelaria, que é a nossa patrocinadora. Materiais, toda linha de material pra escritório, papelaria, no varejo, no atacado, o pessoal da Dinâmica, Luiz. Shake do iPhone, meu aluno, Matheus, loja de iPhone, produtos importados, antenas Starlink, o Fernando que tem uma Starlink lá na caminhonete, fala lá com o Matheus no Shake do iPhone. Pregão Home Center, materiais para construção, materiais para escritório, da base ao acabamento. Fabiana Souza, muito obrigado. Arte Cópias, nossa patrocinadora oficial. Rei do Cartucho, também locação de impressoras. Enfim, agradeço a cada um dos nossos patrocinadores. E no link da descrição tem o contato de cada um deles. Aproveitando, Fernando, já que estou fazendo os agradecimentos aqui, essa caneca aqui é uma caneca personalizada do Pensa Podcast e já quero começar te presenteando. Obrigado. Porque essa daí está com o seu nome, tá? Daqui a pouquinho tem um cafezinho pra nós que a gente acabou de almoçar e tomar café, mas daqui a pouco tem um café fresquinho. A gente toma de novo. A gente toma mais um. E essa caneca é produzida pela Arte Cópias, que é a nossa patrocinadora também. E tem um detalhe. Se algum dia você ver alguém utilizando essa caneca, você sabe que essa pessoa veio no Pensa. Perfeito. Porque só tem dois tipos de pessoas que usam essa caneca. Eu, que sou o apresentador e os meus convidados. Então, você agora faz uso dessa caneca. Meu querido, vamos lá. Vamos lá que a gente só tem cinco horas pra conversar. Fernando, queria que você começasse falando um pouquinho quem é o Fernando Sisto, o pai, o empresário, o produtor rural. Quem é o Fernando? E daí a gente vai pra Agro São João. Já pode emendar também. Fica à vontade. Brunão, sou uma pessoa como qualquer outra pessoa da nossa região, agricultor, entusiasta pelo empreendedorismo, gosto demais de tecnologia. E é isso. O Fernando é uma pessoa como qualquer outra que gosta de ver a engrenagem girar, né? Meu nome é Fernando Sisto, da Agro São João. Sou formado em medicina veterinária quando eu fui embora estudar, né? Fui fazer essa faculdade pra tentar ajudar meu pai, né? Na época. E eu me formei em São Paulo em 2011. Você é de onde? Eu sou originário de Fernandópolis. Olha aqui. Fernandópolis. É, interior de São Paulo, né? E aí eu fui estudar pra lá, fazer colegial, né? Naquela época tinha-se aquela ideia de, ah, o filho tem que estudar, né? Não que hoje não tenha, mas hoje é um pouquinho diferente. E aí fui fazer colegial e acabei fazendo veterinária. Percebi que não era isso que eu queria. No meio do curso, falei, rapaz, aonde que eu fui me meter, né? Que coisa. a gente toma decisões erradas na vida da gente. Quando eu digo errada é no seguinte que não era aquilo que eu, não era aquilo que eu gostava, né? Mas aí eu descobri no meio do curso que não era isso que eu queria, mas porém a gente tem que acabar aquilo que a gente começa, né? Eu sempre tive isso comigo. E foi bom porque me abriu a mente, né? Hoje, né? Claro que hoje se eu fosse escolher algum outro tipo de curso eu não escolheria veterinária, né? Mas eu tô entrando nesse assunto mais porque fez parte da minha história mas a grande questão toda, o legado mesmo o que eu vejo é a prática, né? Você chegou a concluir a veterinária? Cheguei a concluir, né? Você falou eu gosto de terminar tudo ali que eu começo e tal. E aí eu terminei o curso e vim pra cá pra trabalhar com meu pai, né? Mas eu sempre gostei de negócios, entendeu? Eu sempre gostei dessa pegada do empreendedorismo e isso sempre me encantou. Então eu vim pra cá só que nesse tempo que eu vim pra cá até, no caso, 2011, 2012 até 2013 meu pai faleceu, né? Seu pai veio pra cá quando, Fernando? Em 94. Em 94 ele veio pro Pará. Qual era o nome dele? Milton. Milton? Milton. Milton Arantes e aí ele veio pra cá porque o meu avô faleceu que tinha terras aqui o meu pai veio pra cá pra poder vender as coisas e voltar pra São Paulo mas ele se deparou com uma região de prosperidade ele falou quer saber de uma coisa? Eu vou ficar aqui porque aqui eu posso criar gado, né? Aqui as terras são maiores Eles eram produtores rurais lá em São Paulo? Meu pai mexia tinha uma terra de eu acho que ele tinha em torno de 20 a 40 hectares de terra em São Paulo e aí quando o meu avô morreu se deparou com 4 mil 4 mil hectares de terra aqui no Pará, né? Então vamos só fazer uma linha do tempo aqui Qual que era o nome do seu avô? Fernando Cisto Seu avô vem pra cá quando a gente diz pra cá nós estamos falando aqui de Paragominas mas você tá falando lá de Rondon do Pará Seu avô vai pra Rondon quando, você sabe? 87 87 vai seu avô seu pai vai em 94 com o falecimento do seu avô veio pra vender as terras veio pra vender as terras chegou e pô, isso aqui não compensa vender não isso aqui não compensa vender não vamos trabalhar e aí foi aonde ele migrou da madeira, né? Porque o meu avô era madeira extrativismo Certo Pra pecuária E aí ficou muitos anos na terra na pecuária e quando eu me formei e vim trabalhar com meu pai era só pecuária não tinha agricultura só que a gente só que a gente se deparou Bruno com um problema de de alinhamento entre o meu pai, né? Porque quando eu me formei eu achei que eu fosse trabalhar de uma forma mais Vou fazer o que eu aprendi É, e aí ele me colocou logo no lombo no lombo no animal pra tocar gado e falei rapaz, a vida aqui não é fácil não, né? Tipo assim ele já me colocou no serviço bruto mas não é o problema de ser o serviço bruto o problema maior Bruno foi a questão de você não não fazer aquilo que você se preparou, né? Então aquilo ali me deixou um pouco rapaz, esse véio aqui eu vou te falar, viu? tá pondo eu aqui no... Isso, nós estamos falando de 2010, 2011 Isso, de 2011 até 2013 Só mais uma coisinha aqui Você cresce lá em São Paulo em Fernandópolis ou você cresce aqui em Rondon? Eu cresço em Rondon Você cresce em Rondon Eu cresço em Rondon disseram que Rondon ou Pará é uma cidade ruim porque não tem as mesmas coisas que tem a cidade de São Paulo a mesma estrutura, né? Entendi Então eu acabei que eu acabei que como se diz, né? Fiquei mal acostumado lá e quando eu vim pra cá falei, opa aqui o serviço é mais bruto, né? Mas tudo isso o Bruno foi somente uma questão de percepção de realidade, né? Então esse é o problema quando os pais levam os filhos pra estudar fora porque de fato a percepção de realidade muda Então pequenos detalhes que tinha no interior de São Paulo e que não tinha no Pará me deixava um pouco poxa, né? Por que que não tem essas coisas aqui? Por que que aqui as coisas são tão difíceis, né? E na verdade não na verdade são regiões diferentes com histórias diferentes mas naquela época eu não tinha essa maturidade pra olhar isso Então quando eu vim pra cá eu vim fazer um serviço mais pesado com meu pai não era aquilo que eu imaginava que eu ia fazer mas o que que eu vejo hoje, Bruno que me deixa muito claro é claro que faculdade é importante a gente tem que estudar né? Senão a gente não chega aonde a gente precisa evoluir, né? Mas o que eu vejo hoje no ser humano é a vontade de crescer né? aquela coisa aquele famoso sangue nos olhos né, Bruno? Então hoje eu enxergo isso né? que por mais que você tenha um diploma se você não tiver ambição na vida tiver sangue no olho você pode ter o diploma de Harvard você não vai você não vai performar você não vai performar então ter a vontade de conquistar algo é o pontapé inicial e depois vem a teoria né? você tem que ter a teoria você tem que ter o conhecimento e a prática ela te leva pra outro nível né? Cara, essa frase sua me fez é... fez eu me lembrar de um grande mentor que eu tive ele se chama Liopino Neto foi... eu atendi um beijo um abraço pro senhor doutor Liopino aprendi muito com o senhor doutor Liopino é um grande advogado tributarista de Uberlândia e... foi meu cliente no Magazine Luiza depois fui pra Fiat vender carro vendi carro pra ele na Fiat um carro pra mãe alguma coisa assim pra mãe dele se eu não me engano e depois quando saí da Fiat fui estagiar ele me sequestrou falou vai estagiar no meu escritório e eu me lembro que ele falava assim ele me chama só de Martinelli ele falava assim Martinelli porque eu tinha eu era muito afobado pra ser rico sabe? hoje não hoje é... eu acredito muito que a riqueza ela é uma consequência mas eu era muito afobado eu manifestava muito isso quero ser rico quero ser rico e ele falou assim pra mim um dia Martinelli você já tem o componente assim fundamental o ingrediente principal pra ficar rico eu falei qual doutor ele falou assim a vontade de ser rico você passa o dia inteiro pensando no que você pode fazer o que você vai vender não adianta você ter tudo se você não tiver sangue no olho não tiver a vontade que é o que você tá falando aí agora se não tiver se não tiver esse combustível parece que o restante não funciona não funciona e é exatamente isso então a vida da gente ela é uma roda gigante né hoje eu vejo Martinello Bruno que nós hoje como empreendedores a gente tem que saber de tudo um pouco eu acredito muito nisso da gente ser generalista e deixar a especialidade pra você pagar alguém pra ser especialista por você então hoje eu como empreendedor eu tenho a obrigação de entender como funcionam os processos mas não a fundo quando você quiser algo a fundo você contrata um especialista e deixa ele fazer por você porque você vai você vai queimar muito tempo nisso daí então só pra gente não perder a linha de raciocínio dessa história que eu tava contando da quando eu vim pra cá então eu tive esse problema cultural com meu pai só que esse problema tava dando atrito entre eu e ele né então acabou que infelizmente nesse meio termo ele faleceu por picada de abelha e aí foi aonde eu falei assim é eu sempre critiquei o meu pai que ele não me dava oportunidade e agora e agora infelizmente né de uma maneira trágica eu tive que ter essa responsabilidade né e isso foi assim cara eu vou tentar né vou tentar seguir aqui esse caminho eu tive uma grande influência do meu sogro que me deu super apoio né e falou olha você já volta pra cá casado? não não no meu caso o meu sogro ele é de Dom Eliseu né conheci a minha esposa aqui quando eu era quando eu veio quando eu vim pra cá meu pai era vivo eu namorei a Carol Carol Burin né que é filha do seu Tarcísio e aí eu já namorava quando meu pai morreu eu já conheci o meu sogro né e ele falou olha trabalha continua planta soja que você não vai se arrepender porque a minha família de São Paulo não por mal mas Fernando volta teu lugar não é aí você sempre gostou de vida boa de coisa boa né gostava de uma balada gostava de gostava cara gostava de vida boa né então sim de acesso né o que falta eu vejo que as pessoas que não são do estado do Pará e não conhecem eles têm uma visão errada nós conseguimos viver bem aqui nós conseguimos ter acesso às coisas mas não é aquele acesso que você tem numa cidade grande exatamente de estabelecimentos de restaurantes de hospitais né e é muito melhor e assim isso é muito bacana porque naquela época né eu não tinha essa visão e hoje eu tenho a seguinte visão é muito melhor você escolher aonde você vai gastar o dinheiro do que escolher aonde você vai ganhar o dinheiro entende é muito melhor escolher onde vou gastar do que escolher onde vou ganhar exatamente porque assim se eu fosse morar em São Paulo eu não teria a oportunidade que eu estive aqui no norte então eu sou grato pelo norte sou grato pelas pessoas que me acolheram sou grato por tudo que me aconteceu aqui porque hoje eu tenho a oportunidade de gastar o dinheiro aonde eu quiser porque a oportunidade veio daqui entende não foi uma coisa que eu escolhi eu fui escolhido a oportunidade não era o que você queria mas eu tenho a oportunidade de você empreender você quer? eu falei assim claro que eu quero isso com mim mesmo então assim então não era porque eu estava sozinho naquele momento que eu não poderia ser um agricultor empreendedor quem que era sua família no momento você seu pai quem que era sua família só eu meu pai e minha mãe só você você é filho único caramba e aí quando acontece a perda do seu pai por isso que a família então isso vamos voltar para lá então eu tive os conselhos do meu sogro que falou não vamos plantar eu já estava namorando a minha esposa e falei rapaz eu estou namorando estou com um trenzinho aqui já estou agarrado já estou agarrado nesse trem aqui não é ruim então deixa eu continuar e foi isso foi esse primeiro momento aí é claro que de 2013 a 2023 se passaram 10 anos e nesses 10 anos nossa cada cagada que eu fiz continuo fazendo antes de você entrar nessa história da Agro São João eu estou coçando aqui para fazer essa pergunta você falou assim cara eu formei e eu vim achando que seria uma coisa e chegou aqui eu vi que não era o que era essa sua expectativa como um garoto que sai do interior do Pará para fazer faculdade em São Paulo aprende ali curso veterinário o pai é pecuarista quando chega fala pô vou fazer isso você achou que chegaria aqui e faria o que? seria utilizado como? eu achei que eu fosse fazer uma estação de monta um planejamento de ATF do gado mexer com reprodução fazer um planejamento mais organizado da fazenda mas na parte de planejamento e a maioria das fazendas aqui de familiares e de pecuarista o proprietário que é o dono ele é ele é gerente ele é contador ele é o cara que paga a conta ele faz todas as funções ele é o vaqueiro então não tem esse negócio ah não o Fernando formou e ele vai fazer só veterinária não tu vai levar óleo diesel tu vai tocar o gado eu falei assim aí né claro que na hora eu falei assim lascou né porque eu não imaginei que eu fosse ter que fazer isso mas não era não era pela questão de fazer algo humilde não era isso a questão a questão toda é porque eu queria eu queria empreender dentro da fazenda é isso eu queria inventar moda era isso que eu queria né e aí eu onde foi meu pai não deixou né seu pai era mais conservador mais seguro era a forma com que ele trabalhava então e a maioria dos pecuaristas hoje os mais antigos né eles tem uma vida samaritana o pecuarista hoje ele vive uma vida uma vida samaritana só que ele morre rico né você sabia que o pecuarista ele morre rico eu não sabia especificamente disso mas foi bom você ter falado porque eu tenho a visão que eu tenho da pecuária é dos clientes que eu atendo e das histórias que eu escuto e eu tenho um amigo que ele fala algo bastante interessante que é o seguinte ele fala que existe um movimento de interrupção na pecuária devido a falta de sucessão os filhos dos pecuaristas não querem assumir os negócios dos pais e aí ele é um cara que estuda bastante inteligência emocional também ele diz que isso se deve ao seguinte o filho cresce o filho do pecuarista cresce escutando o pai reclamar tô cansado tô cansado trabalhei demais não dá dinheiro porque não sei o que tô quebrado tô quebrado tá difícil e o cara tá podre de rico ali mas reclamando reclamando o filho olha pra que ele fala pô vou fazer direito eu vou ser juiz eu vou ser médico e aí ele não consegue fazer essa sucessão é essa é essa que a vida samaritana que você fala de viver com pouco viver ali não não usufruir não desfrutar seria isso? isso é justamente isso porque assim na vida da gente não tem como Bruno se não for o capital o capital intelectual da pessoa tirando o capital porque você pode fazer dinheiro hoje com o seu capital intelectual fora essa exceção vou te dar um exemplo se tu não tirar um centavo um real do bolso pra comprar uma balinha pra vender por dois reais ou um em cinquenta você não vai ter lucro o que que acontece? dinheiro ele é igual um trator ele é uma ferramenta dinheiro é ferramenta por quê? porque você põe o dinheiro você planta ele rega ele pra depois dificilmente você vai ficar rico se não for vendendo alguma coisa exatamente então você precisa colocar o dinheiro na frente pra ele poder multiplicar agora como que você vai ter uma fazenda uma empresa que te dá dinheiro se você não põe o dinheiro na frente primeiro como é que você planta uma lavoura de soja sem preparar o solo com o trator antes entende? então o dinheiro ele não vem é o famoso dinheiro faz dinheiro o dinheiro faz dinheiro então o problema é que o cara não quer investir mas se ele não investe na terra ele também não ganha é simples assim da onde que vai vir o dinheiro? o cara tem que pôr o dinheiro na terra ou no empreendimento ou no seu negócio porque era essa talvez a visão ou o ponto de conflito com o seu pai de precisamos investir pra crescer sim também né também era uma conjuntura de fatores né mas essa essa é a realidade vamos supor eu quero eu quero ter uma fazenda que produza tantas arrobas de gado por hectare ou tantas sacas eu vou te dar um exemplo bem aqui pra produzir 80 sacos de soja 75 sacos de soja não tem como eu fazer um barter de 22 ou seja eu tenho um custo de lavoura de 22 de 18 antigamente falava ah eu tenho a minha relação de troca é 18 22 sacos mas pra mim colher 80 eu tenho que gastar 30 sacos de soja eu tenho que aumentar eu tenho que aumentar o meu o meu o meu custo entendeu eu tenho eu tenho é proporcional ou seja não tem como eu colher 80 sacos de soja se eu investir 18 20 de insumos eu tenho eu tenho que colocar mais adubo perfeito né então assim não existe milagre né então acho que esse é o ponto sabe Bruno fica a vontade pode tomar uma água aceita um café também vou tomar tá aqui já colocaram é isso aí eu vejo eu vejo muito essa essa questão da necessidade do do investimento e do quanto existe uma uma espécie de uma uma segurança né talvez eu tô falando da minha impressão da minha leitura talvez na agricultura um pouco menos eu vejo mais isso é muito como pecuarista quero quero partir então Fernando já pra esse início lá na na Agro São João sempre teve esse nome Agro São João na verdade não na verdade era Fazenda São João né aí eu falei preciso profissionalizar o negócio e aí profissionalizar eu coloquei o agro né Agro São João pra ter já pra começar esse profissionalismo né foi aonde a logo né da fazenda tá de cá tá aqui né também foi eu que criei que é essa junção de de pecuária com agricultura né bacana de ter esses dois componentes dentro da fazenda e aí né de 2013 de 2013 até 2023 agora 10 anos né é estruturando a fazenda investindo em máquinas em máquinas e pessoas né pra você conseguir chegar nos objetivos e nesse meio termo né claro muitas coisas erradas aconteceram negócios mal feitos safras difíceis enfim né nos primeiros anos que foram as primeiras pessoas que trabalharam comigo na época do meu pai eu não tive como continuar com elas porque elas não não conseguiram aderir a forma nova né como é que você encontra quando acontece essa passagem de bastão quando acontece essa passagem de bastão como é que você encontra a fazenda né a empresa vamos dizer assim quando você chega lá o que é que você vê que você fala poxa eu preciso alterar isso aqui como é que tava o negócio quando você assume de fato é na verdade o negócio né a gente a gente tinha uma área de 4 mil hectares ele me deixou 2 mil e 200 cabeças de gado e tinha mais ou menos 300 hectares pra plantar soja entendeu 300 hectares pronto pra plantar soja e assim na época eu não pensei nisso na época eu só pensei em fazer em fazer a engrenagem girar né você ficou com medo? fiquei com certeza chegou a passar é por causa das contas né aquele pensamento de cara eu vou eu vou vender vou seguir vou escutar meus parentes não chegou assim eu vou tentar primeiro né eu vou tentar se não der certo eu vou arrendar eu cheguei a pensar dessa maneira mas eu só cheguei eu cheguei a pensar o seguinte primeiro eu vou fazer se lá se o resultado não for positivo aí aí eu eu mas a todo momento eu pensei não eu vou fazer se não der certo eu tenho um plano B mas no momento era que a chance de dar certo era grande e e e e simplesmente eu eu continuei né eu fui na verdade quando eu peguei na hora assim eu não mudei nada né porque você fica tão pego de surpresa que você não consegue pensar você deu uma sequência no que estava em andamento isso deu uma sequência no que estava em andamento né aí eu vi que o primeiro ano eu consegui um bom resultado na soja na produtividade mas eu tinha problemas de gestão dentro da fazenda aí eu rodei um ano o segundo ano eu tentei de novo e nada isso nós estamos falando de um cara que que cresce ali vendo o pai mexer com gado vai embora estudar isso veterinária e quando chega tem que tocar uma lavoura de soja exatamente você aprendeu fazendo ali isso e meu sogro me ajudando né meu sogro né mentorando você ali e tudo mais eu né algumas outras pessoas também ajudando na época mas foi isso então assim essa virada de chave ela não aconteceu não agora agora eu sei o meu aprendizado Martinello ele vem de tentativas e acertos erros acertos erros acertos ajusta claro né conversar com pessoas pegando experiências já vai ajudando mas hoje né hoje eu já teria feito diferente né se eu pudesse se eu tivesse o conhecimento que eu tivesse hoje quando eu iniciei a Agro São João ela estaria muito mais à frente né ela com certeza ela seria uma empresa maior hoje porque claro é fácil falar agora né é a gente Martinello a gente só pode olhar para o futuro entendendo o passado primeiro porque você tem que olhar para o seu passado ver aquilo que você sabe puxar para o seu presente projetar e tentar imaginar o futuro porque como que você imagina um futuro sem passar pelas experiências não tem como por exemplo você quer chegar num objetivo lá na frente mas você precisa entender o que aconteceu no seu passado para você fazer essa projeção porque sem a grande questão seria lindo se a gente pudesse nascer com 90 anos né mas a gente não nasce com 90 anos só com conhecimento com o corpo e o cabelo não exatamente né mas com conhecimento seria bacana com conhecimento seria bacana então é muito fácil hoje eu falar que faria tudo diferente mas na época eu não tinha essa visão por isso que é importante você sonhar sonhar é um outro passo para você conseguir os seus sonhos porque se você não sonhar se você não se imaginar lá não vai acontecer também entendeu por isso que você tem que pensar aonde você quer estar daqui 10 anos certo você chega lá dá continuidade no que estava rodando ali vê que tem um problema na gestão essa alteração do nome ela acontece bem nessa transição ou leva um tempo? não ela já começa de imediato já começa de imediato além do nome rodou a primeira safra foi para a segunda aí você comentou que teve que dispensar um pessoal tive que começar a dispensar mais ou menos o início ali do que você pensava como negócio da visão do Fernando eu comecei a contratar gente ah eu vou contratar um gerente para mim então na época eu contratei um gerente da fazenda não tinha gerente da fazenda agora eu preciso contratar um secretário aqui para ajudar a tirar nota porque o gerente ele tem que gerenciar agora eu preciso contratar aqui mais uma pessoa boa porque só o gerente não está dando conta então até hoje inclusive a mudança a mudança mais significativa da São João que eu vejo está acontecendo nesse exato momento a grande mudança da São João está acontecendo hoje porque por mais que ela venha mudando mas a revolução maior está sendo agora por que está sendo agora porque tudo aquilo que eu vivi no meu passado me fez ter experiência para enxergar um novo futuro então o passado ele morreu você tem que entender porque as coisas ruins e boas que a gente aconteceu lá atrás morreu só serve de referência só serve de referência para você projetar o seu futuro então você ter experiência e conviver com pessoas que vão te dar respaldo para você conseguir se planejar então para me enxergar onde eu quero primeiramente Bruno eu tenho que me enxergar lá ou seja um exemplo o cara o homem quis ir na lua não quis não foi para a lua mas alguém teve que imaginar então é essa imaginação que começa você desenhar essa engenharia de como chegar lá então a Agro São João para ser uma referência aonde eu quero chegar eu tenho que ter pelo menos no meu sonho eu tenho que estar me vendo lá eu tenho que estar vendo as coisas acontecer se não criar essas imagens eu tenho que criar essas imagens você recebe a Agro São João com 300 hectares pronto para plantir o de soja lembrando que ela tinha 4 mil hoje safra 22 23 por exemplo vocês plantaram quantos hectares de grãos a Agro São João hoje planta 3.500 hectares 3.500 10 vezes e uns quebradinhos acima do que quando você pegou exatamente só que o pulo do chá o pulo do gato hoje é essa mistura de agricultura com pecuária porque hoje eu já estou com 3.500 animais em apenas 700 hectares porque a Agro São João ela não é toda chapada ela tem 700 hectares de grota então essas grotas eu crio o gado aí eu uso a integração lavoura pecuária para trazer o gado do baixão para a chapada na época que eu colho o milho verão que tem a braquiária e agora que eu vou começar os preparativos para plantar soja em novembro esse gado agora vai para o confinamento para o meu baixão começar a receber chuva o capim brotar e ir para o rotacionado vamos trocar em miúdos assim hoje a Agro São João ela tem essa transição ainda tem o pivô o gado ainda fica no pivô então o pivô ele planta soja agora em novembro milho com capim em final de janeiro início de fevereiro e junho até outubro pecuária então eu faço 3 safras dentro do pivô mas o grande sonho da Agro São João da parte financeira é pegar uma terra de 3.500 a 4.000 hectares que é a Agro São João hoje entre lavoura e pecuária 4.000 hectares e transformar ela numa receita de uma fazenda de 10.000 hectares esse é o objetivo você quer produzir mais em menos espaço ou seja melhorar a sua produtividade a eficiência dos seus processos para poder exatamente então o meu sonho é quanto que fatura uma fazenda de 10.000 hectares fatura X hoje a Agro São João fatura Y para mim trazer a Agro São João para uma fazenda de 10.000 hectares de grão eu tenho que ter um processo produtivo entre agricultura pecuária pivô e confinamento certo perfeito esse processo produtivo no futuro daqui a 3 anos eu vou ter o mesmo faturamento de uma área de 10.000 hectares esse é o objetivo quantos anos 3 anos 3 anos 3 anos é sua meta é minha meta para conseguir chegar a isso então daqui 3 anos eu vou estar faturando a mesma coisa de uma fazenda que planta 10.000 hectares Fernando quando eu estive na sua fazenda já tive o prazer de ir palestrar lá foi quando a gente se conheceu pessoalmente e você me colocou na caminhonete lá e me levou para rodar então a gente está falando aqui a Agro São João a Agro São João tem uma galera aqui que te conhece e conhece inclusive a Agro São João mas tem muita gente que vai assistir e ouvir esse podcast e não sabe do que a gente está falando então para essa galera que não conhece quando eu estive lá primeiro eu fiquei muito assim não é espanta a palavra eu fiquei admirado com a organização visual eu vou em muitas fazendas administrar treinamentos inclusive dia 28 vou estar lá vizinho seu eu acho 21 agora aqui perto e 28 por lá o que eu percebo nem todo produtor rural ele é organizado e essa organização ela começa na parte visual da coisa a primeira coisa que eu me deparo o primeiro aspecto que eu me deparo na Agro São João é uma organização visual quando a gente chega ali na naquele miolo ali onde fica aquele galpão onde nós fizemos a palestra aí tem o seu centro administrativo tem o seu refeitório alojamento o galpão das máquinas o reservatório a usina fotovoltaica então nós estamos falando de uma de uma fazenda que tem agricultura pecuária a irrigação por meio do pivô o reservatório de água uma estação de produção de energia elétrica fotovoltaica e como é que como é que isso nasceu ali quando você pegou já tinha aquela estrutura não não por que dessa organização vem de onde na verdade o seguinte essa organização ela não é minha isso eu vejo que foi mérito do meu gerente a organização visual foi mérito dele porque ele é um cara organizado assim Bruno eu muitas pessoas quem me conhece de verdade sabe que o Fernando não é organizado então assim olha só que coisa a gente está falando aqui a verdade com certeza a gente não está aqui para passar o Fernando em si é um cara desorganizado eu estou me estou me moldando para ser organizado na verdade eu não sou organizado na verdade eu sou um desorganizado que estou me mudando essa é a verdade a outra verdade que você foi na Agro São João e você teve a impressão que é organizada de fato ela é organizada visualmente mas ela é desorganizada ela é uma empresa desorganizada e a gente está organizando agora ela é organizada no visual mas em processos é uma empresa desorganizada entende por isso que eu encontrei por isso que eu contratei um engenheiro de produção existe um ditado que você não você não basta ser um advogado você tem que parecer ser um advogado a Agro São João ela tem vários defeitos e várias qualidades então aquilo que você acha que é uma qualidade que você achou era uma qualidade você teve a impressão mas se você convivesse lá dentro você ia perceber que nós somos uma empresa desorganizada mas assim de perto todo mundo é feio meu amigo exatamente se olhar com cuidado de pertinho é igual aquela gata na balada né todo mundo na hora que acorda nossa mas é fantástico você falar isso porque muitas vezes a gente pega as pessoas querendo fazer o oposto do que você fez agora que é passar uma imagem de algo que ainda não é uma realidade eu até tenho uma visão um pouquinho diferente você diz Bruno ela não é organizada ela parecia organizada no visual mas nos processos não era de um certo modo era o início visualmente organizado e você indo atrás do restante e um ponto que me chamou atenção eu achei que você ia falar assim o Fernando em si não é organizado mas eu aí você complementou estou me organizando eu achei que você ia falar mas sou assessorado por pessoas que são que é algo que foi o que você fez perfeito então você foi muito assertivo nas palavras era isso que eu quis dizer que você trouxe alguém que exatamente eu não sou organizado as pessoas que trabalham comigo estão sendo mais organizadas porque eu em si a minha pessoa a minha esposa se eu estou chamada aqui para fazer um podcast ela vai falar que acha roupa jogada cueca pendurada ela quer morrer com isso você já ouviu uma frase que fala que o sucesso o sucesso deixa pistas sim eu trabalho com com empresários milionários muito muito ricos desde 2015 quando eu me formo em direito eu vou trabalhar num grande escritório de advocacia a primeira coisa que o dono faz é me colocar para ser o braço direito de um dono de um conglomerado de empresas do mundo da moda e de lá eu acabo migrando para o agro e chegando no Pará mas desde 2015 que eu convivo diretamente com pessoas multimilionárias e nessa época eu ainda tinha aquela ânsia de preciso ser rico via a vida de outra maneira e eu mapeava eu mapeava os comportamentos e é assim é absurdamente incrível o quanto comportamentos positivos se repetem em pessoas de sucesso e aí quando você fala que traz uma pessoa que tem uma organização que no caso é uma habilidade que você não tinha o quanto isso muda o seu jogo eu vi uma entrevista do do Ronaldo Fenômeno uma vez o Ronaldinho Fenômeno o repórter falou assim para ele cara todo mundo chega no final da carreira pobre ou fica pobre em dois três anos e você é o contrário você parece um Midas aonde você toca vira ouro você está multimilionário talvez bilionário qual que foi o segredo ele falou assim foi um conselho que eu recebi de um cara quando eu estava jogando no Barcelona se eu não me engano ele fala que consultou o cara sobre que tipo de investimento ele fazia com o dinheiro dele o cara falou para ele assim nenhum ele falou assim você não é investidor você é jogador de futebol você não sabe investir como assim ele falou você vai trazer alguém que sabe investir para poder investir para você você vai trazer alguém que cuida do seu dinheiro e você vai fazer o que você sabe que é jogar bola que foi o que você falou agora há pouco seja generalista mas do que for necessário ser especialista contrate e ele fala esse foi o conselho que eu recebi diz ele que o conselho que o cara deu para ele foi Ronaldo você é rico você é bom em jogar bola jogue bola para todas as outras coisas que você não é bom o seu dinheiro serve para pagar as pessoas para fazer para você e aí ele chegou onde ele chegou que é o que você está falando aí exatamente só que ainda tem um pequeno problema nesse meio do caminho existe pessoas que você contrata ou serviços que você compra de certas pessoas que na hora do vamos ver não acontece que é um outro problema que a gente enfrenta na nossa região na prática a teoria é diferente na prática a teoria é diferente existe uma coisa bíblica que também que se fala que aí do homem que acredita no outro homem né então eu não estou dizendo também para desconfiar de todo mundo não é isso mas o que eu vejo hoje a experiência que me faz ter é que a pessoa ela tem que te dar indícios de sucesso então quando você vai contratar alguém até mesmo um funcionário ou alguma coisa que você vai comprar um especialista beleza para quem que você trabalhou e o que que você fez cadê seus resultados cadê seus resultados prova social isso chama exatamente porque hoje em dia Bruno não dá para confiar na pessoa que fala assim não eu faço isso tá me mostra os seus números aonde que está o seu resultado porque é nesse meio termo né dentro da Agro São João eu vou eu vou te dar um outro exemplo né sem falar nome de empresa aqui mas por exemplo a empresa aqui é furar os meus postos artesianos né eu tinha eu tinha o cara que chegou que chegou de avião lá para fechar para furar os meus postos artesianos o cara chegou de avião lá falei nossa furar postos artesianos o cara deve ser bom deve ser bom o cara tem avião veio aqui nossa senhora o cara vai furar o melhor posto do mundo e tinha o Zé da Esquina da minha região que falou eu sei furar esse posto bem aí mas o que que eu mengei é um negócio milionário eu não posso dar para qualquer um aí eu fui pela eu fui eu fui pelo visual eu não fui pesquisar a fundo eu não fui pesquisar quem que são as pessoas que ele furou postos e deu certo porque o Zé da Esquina falou que sabia furar mas eu não dei um voto de confiança eu não parei para escutar ele eu já fui no cara que chegou de avião lá e falou eu sou bom em furar postos você fez uma etapa do processo você falou isso agora há pouco você lembra que você falou assim ah igual advogado não adianta ser preciso parecer ser a gente precisa parecer ser mas precisa ser também precisa ser também se não vai chegar a hora que você vai ter que fazer resumindo foi um fiasco os meus postos deram ruim mas enfim essa é uma outra história mas o que eu quero dizer é que eu julguei pela aparência eu não tive sabedoria o suficiente para poder ir a fundo então foi mais um aprendizado que eu tive dentro da Agro São João os pivôs já foi você que começaram com você antes você não tinha não não tinha conta um pouquinho para o pessoal tentar idealizar como é lá como é que começa você começou pelo pivô você começou pela energia fotovoltaica na verdade assim ó quando você tem na sua cabeça que você quer ver assim ó a gente tem a pessoa que tem fazenda hoje que vive do agro ela quer ela todo mundo tem vontade de se expandir de crescer o seu negócio eu imagino pelo menos que a maioria das pessoas ela quer aumentar a sua área de lavoura o cara que planta mil hectare ele quer plantar dois mil o cara que planta dois mil ele quer plantar três mil só que chega uma hora que não tem para onde ele correr e a maioria dos agricultores hoje tem aquele fogo né querendo precisa aumentar tem que abrir área só que chega uma hora que fala assim cara a terra está cara eu não vou comprar agora não eu vou assim nos meus vizinhos está tudo caro eu vou eu vou verticalizar eu sempre tive esse sonho de verticalizar a questão de verticalização para mim era um sonho explica para a galera Fernando faz um parêntese aí o que é verticalização verticalização é você aumentar a sua produção ou a sua rentabilidade dentro do mesmo espaço de terra isso se chama verticalização e com a verticalização veio o pivô com o pivô para plantar pivô no meu caso na chapada precisava de poço artesiano o poço artesiano na prática ele foi diferente da teoria porque na teoria se você pensar em horário de irrigante para poço artesiano e o pivô não precisa de placa solar só que o problema é que na prática Bruno o poço artesiano ele não fica ligado das nove da noite até as seis até as seis da manhã porque o horário de irrigante é da nove da noite até as seis da manhã esse horário que a energia custa 0,5 centavos na prática o poço artesiano fica ligado o dia todo e aí a placa solar ela entra não é porque é bonito ter é porque é inviável você ter irrigado porque o pivô de fato a maior parte do tempo é no horário de irrigante 15% o pivô roda ainda 15, 20% fora do horário de irrigante mas o poço artesiano meu jovem você liga ele o dia todo e esse ligar o dia todo começou a ficar caro a energia e aí eu falei assim bom é um caminho sem volta para equilibrar essa conta eu preciso eu preciso de placa solar porque a conta estava ficando salgada então na prática o poço vai produzir tanto na prática não na teoria na prática não na prática o poço não deu a produção que a gente esperava uma coisa acabou puxando a outra uma coisa puxando a outra ah beleza como que a gente vai viabilizar agora temos que plantar soja temos que plantar milho e temos que fazer uma terceira safra então hoje a gente está estudando estudando não a gente está fazendo a terceira safra com boi algo positivo mas o cara que tem poço artesiano o cara que tem irrigação e eu acho que isso serve para qualquer outra qualquer outra empresa a irrigação ela me verticalizou o meu negócio só que o que acontece a pecuária ela veio como uma terceira safra só que eu também não posso Bruno ficar na minha zona de conforto e não procurar alternativas certo o dia que no nosso estado tiver uma algodoeira o algodão é uma forma de você rentabilizar o pivô porque o algodão você tem que plantar no seco para colher no seco não pode ter chuva existe hoje aqui na nossa região eu digo mais ali pelo Maranhão Cidelanja plantio de melancia irrigado no centro-oeste existe batata né então a gente precisa testar culturas alternativas o gergelim também é uma delas para quê porque toda empresa de sucesso Bruno ela tem que ter uma pesquisa em desenvolvimento dentro da fazenda cara o que que eu posso fazer hoje para poder vamos testar plantar gergelim vamos testar plantar batata aqui no pivô por quê? porque se der certo é uma coisa que se você consegue escalar você muda o jogo você muda literalmente o jogo muito né muito entendeu? eu vejo que falta isso eu não sei dizer se é uma zona de conforto para mim é muito fácil falar de fora uma vez que não sou produtor rural apenas convivo com alguns mas eu vejo na maioria dos produtores essa falta dessa procura a impressão que passa é uma espécie de produtor vai me dar uma pedrada falar que é zona de conforto porque produção rural não tem nada de zona de conforto mas eu digo assim é uma espécie de acomodação dentro da dificuldade que é ser produtor rural plantar soja milho já num contexto normal não é fácil só que ele acostuma naquilo uma safra vai bem aí vem uma ruim aí vem uma boa que sustenta duas safras ruins mas eu não vejo essa preocupação em trazer opções em olhar o que pode ser feito e muito por conta de uma falta de enxergar a agricultura como empresa que é algo que eu vejo que você faz um exemplo assim para tentar clarificar o que eu estou dizendo se você pegar por exemplo um shopping se você for conversar com a administração de um shopping ela fala com você em metros quadrados utilizáveis ela fala assim não porque hoje o nosso metro quadrado preenchido ele custa tanto ele rentabiliza tanto ele fatura tanto o nosso metro quadrado vazio é tanto a nossa área de passagem de trânsito de pedestres ela representa x ele sabe quanto custa cada espaço então as colunas elas são monetizáveis eu vejo uma falta de pensar a agricultura dessa forma por exemplo tem um condomínio aqui em Paragominas não vou fazer propaganda de graça para eles pessoal se vocês quiserem me paga que eu falo o nome do condomínio aqui é patrocinar a gente que eles plantaram palmeiras lá dentro e uma vez eu conversei com uma pessoa lá no início e ele falou Bruno está uma dificuldade absurda de conseguir as palmeiras a gente teve que buscar não sei onde em São Paulo eu não me lembro eu sei que era um valor absurdo sei lá acho que 5 a 8 mil reais uma palmeira alguma coisa assim a primeira coisa que eu comecei a pensar eu falei cara mas peraí palmeira nasce no deserto porque nós estamos no meio da Amazônia a terra é boa tem chuva o ano inteiro tem sol porque que ninguém planta palmeira o que que justifica trazer uma palmeira de São Paulo pagando 5 mil reais 8 mil reais fora frete aí já fui no Renan no Renan Busnello eu falei Renan você sabe alguma coisa sobre cultivo de palmeira não dá pra plantar palmeira na beira da estrada na chegada da fazenda em algum caminho porque pô você tem lá 500 mil 3 mil hectares não tem algum lugar ali que eu lembro que na roça se planta taioba no rego de água não tem algum lugar que você pode plantar uma fileira de palmeira é um pensamento simplista eu tô resumindo aqui mas eu vejo essa falta do agricultor ou da maioria deles olhar pra fazenda como uma empresa e tentar monetizar cada metro quadrado dos hectares que é o que eu vejo você fazendo exatamente e é por aí Bruno é justamente esse é o ponto chave e é justamente a gente a gente mesmo na agricultura a gente se acomoda porque a gente vê que na nossa região é uma região próspera né claro que tem anos que dá mais tem anos que dá menos tem ano que vem uma chuvarada e dá ardido mas cara a gente não pode ficar na inércia e de fato o que o que que eu acredito eu acredito muito que essas políticas ambientais cada vez que passa vão ficar mais difíceis e quanto mais o produtor ele se verticalizar mais eficiente ele vai ser e mais sustentável ele vai ser o que que eu penso que a sustentabilidade ela tem a ver com a produtividade você pode ter algo sustentável e não ser tão produtivo mas você não tem como se você é produtivo obrigatoriamente você é sustentável então quanto mais você se produz mais você mais você é você usa da sustentabilidade e quando eu falo de sustentabilidade ela vai desde a parte social porque você agrega valor nas pessoas ali dentro pra você ter uma empresa verticalizada você tem que investir em pessoas quando eu falo investir em pessoas é você treinar e remunerar de forma adequada e aí automaticamente você tá produzindo mais e menos área contribuindo com o meio ambiente e isso daí no futuro eu quero receber por isso eu quero um dia falar assim bom se eu estou produzindo mais quantidade de comida no menor área eu quero que alguém me pague por isso então já que a gente tem a gente vive no mundo já nessa pegada ambiental nessa pegada sustentável eu quero receber por isso também né se eu estou fazendo a minha parte eu quero ganhar por isso também perfeito tudo certo aí tudo tranquilo providencia pra gente já providenciou ia pedir agora mas já vi aqui na tela porque tava esperando terminar de renderizar o vídeo dos nossos patrocinadores aqui Fernando perfeito engraçado você respondeu algo que era uma pergunta pra eu não esquecer de fazer e eu quero só confirmar se de fato essa é a sua resposta assim que terminar ver pra mim uma caneta que ele tá falando umas frases aqui que eu preciso tomar nota eu ia te perguntar qual que é a sua a sua visão pro negócio pra Agostão João mas aí você me disse de uma forma bem enfática que que é produzir o equivalente a uma fazenda de 10 mil hectares mas na fazenda que você tem hoje você assume esse como sendo o seu objetivo macro assim qual que é a visão do Fernando pra Agostão João na verdade a Agostão João ela tem uma missão certo a missão da Agostão João é desenvolver pessoas e produzir alimentos esse é o ponto porque é pras pessoas estarem comigo dentro da Agostão João elas estão em constante desenvolvimento ou seja se amanhã alguma dessas pessoas precisarem sair dentro da Agostão João elas vão ter oportunidade em outros lugares por que que vai ter oportunidade em outros lugares porque a Agostão João está investindo literalmente nas pessoas ali dentro ou seja eu estou contribuindo pras pessoas se tornarem melhores ou seja eu estou investindo nelas primeiro pra que elas no futuro me deem retorno se eu quero construir um grande negócio eu preciso que as pessoas que estejam comigo cresçam até porque isso também é bíblico por que por que só eu eu vou crescer por que só eu vou ganhar dinheiro então as pessoas que estão ao meu redor tem que ganhar também só que elas tem que ganhar por merecimento é uma contrapartida é uma contrapartida então se eu ajudar essas pessoas primeiro que eu acho que o network tem muito a ver com isso porque primeiro eu vou servir elas primeiro eu vou servir todos os meus colaboradores tá aqui vocês querem curso tá aqui vocês querem treinamento tá aqui vocês querem o que vocês querem tá aqui tá aqui tá aqui beleza depois que eu servir eles eles vão me servir eles vão me servir então é uma troca então toda troca primeiro você dá network o que você faz primeiro você entrega você dá algo a alguém pra no futuro um dia essa pessoa contribuir com você é bíblico né a bíblia fala aquele que quiser ser o primeiro que sirva a todos exatamente tava na moda falar que sobre network não seja interesseiro seja interessante exato eu mudo essa frase um pouquinho não seja apenas não seja interesseiro e não seja só interessante seja interessado interessado que é justamente é o servir é o fazer primeiro é muito bacana ver você falar isso sobre treinamento e não porque eu tenho uma empresa de treinamentos não apenas por isso mas pelo seguinte eu ouço muito e de forma clara de muitos empresários que não vale a pena investir não vale a pena investir no treinamento porque as pessoas não querem porque as pessoas são desinteressadas porque investe o cara vai pro outro lugar aí tem aquela frase clichê que se eu não me engano é do Henry Ford não tenho certeza que é pior do que treinar as pessoas e elas irem pra um outro lugar é você não treinar e elas ficarem fui vender um treinamento pra um empresário aqui uma vez e ele falou assim ele queria ele precisava da solução pro time de vendas dele e expliquei passei valores vi a necessidade dele fiz uma proposta adequada a realidade dele e ele me falou assim mas sabe o que é o pior Bruno da gente treinar essa galera é porque eu vou pagar um treinamento desse e tal e o cara vai fazer vai ficar bom e assim que ele ficar bom ele sai daqui e na época eu não tinha nem maturidade pra dar a resposta que eu acho que seria adequada mas voltando e fazendo a leitura o que esse empresário tá falando pra mim a minha empresa é um lugar tão ruim de ficar que eu vou investir no cara eu vou pagar na formação dele na evolução dele e ao final quando for um profissional melhor ele vai falar tchau hoje se fosse um empresário me dando essa resposta hoje eu diria pra ele que tipo de empresa você é que você beneficia o seu colaborador e ele quer ir embora você precisa ser uma empresa você precisa ser um lugar que seu colaborador queira estar que ele faça a questão de trabalhar aí e você tá falando exatamente isso você tá investindo você tá você falou desenvolver pessoas e e produzir alimentos e esse desenvolver pessoas passa não só pelo treinamento né Fernando eu preciso ter um ambiente onde ela queira estar eu preciso ser um líder que ela queira estar do lado como é que você faz pra tornar isso realidade então hoje isso daí é onde eu tô mais investindo pesado que é criar a cultura então eu estou criando um processo e estou criando a cultura porque dentro da cultura da Agro São João é são as lideranças hoje eu estou pagando pra cinco funcionários meus com desembolso aí de 37 mil reais nos cinco um curso de Dale Carnegie né é aquele livro lá como influenciar pessoas sim estou pagando esse curso tá tendo em Rondon e e a mudança ela tá sendo nítida por quê? porque na verdade é Bruno a escada ela se varre de cima pra baixo você não se varre uma escada de baixo pra cima é sempre de cima pra baixo então se eu quero uma mudança eu quero criar uma cultura primeiro vai mudar o CPF topo que sou eu eu mudando eu tenho que mudar os meus gerentes os meus gerentes mudando eu tenho que mudar os meus coordenadores e eu mudando os meus coordenadores eu mudo a base dos funcionários top então olha que coisa interessante essas pessoas agora vão ter que ensinar os outros são os replicadores são os replicadores e aí isso daí é o meu objetivo dentro da Agro São João na parte de pessoas porque a pessoa que quer trabalhar na Agro São João além do conhecimento técnico ela tem que ser líder porque quem não exercer a função de liderança não pode estar comigo e líder não é cargo são atitudes então o que é uma pessoa líder hoje? é uma pessoa de atitude de liderança e o que que uma pessoa precisa ter pra ter liderança? ela precisa entender a outra pessoa trazer a outra pessoa pro time dela como é que você traz uma pessoa pra você? as pessoas hoje não querem falar as pessoas hoje querem ser escutadas perfeito então quando um um gerente meu ou um coordenador meu parar pra escutar a necessidade do outro ele vai estar ele vai entender o que o outro necessita e vai procurar ajudar a resolver aquilo ali isso isso daí é uma identidade de liderança então é isso que a gente tá buscando pra quê? porque se resolve o problema dentro as pessoas produzem mais automaticamente eu consigo produzir mais então a nossa ideia lá dentro é desde a cozinheira se a cozinheira por exemplo a gente colocou uma combinação se eu tiver safrinha se eu conseguir plantar safrinha a cozinheira vai ganhar um real por hectare no safrinha ela tem direito por quê? porque se ela ver o trator parado por algum motivo ela vai sair lá do refeitório e vai perguntar por que o trator tá parado então eu não quero que só o gerente esteja interessado eu quero que a cozinheira esteja interessada tá todo mundo envolvido no processo tem que tá todo mundo envolvido no processo entendeu? não pode achar que é só os galácticos não tem que ser as pessoas da base menor também elas tem que estar envolvidas então isso já é parte da sua forma de liderar pela força da cultura é colocar todo mundo envolvido no processo sendo participante do resultado exatamente vamos supor que a mulher lá cozinhou uma carne de porco ruim ou fez uma comida ruim o cara não comeu direito e ele começa a querer parar de plantar mais cedo porque o café da manhã não veio direito porque o lanche da tarde não veio aconteceu alguma coisa não veio o cara vai parar mais cedo o plantio porque a cantina vacilou e eu perdi uma hora perdi uma hora ou duas horas de plantio sendo que o cara podia estar com a barriga cheia plantando até mais tarde então isso é de responsabilidade dela assim como também o trator em ordem todas as peças em ordem que todo mundo deixou organizado para plantar não pode ter falha então é isso eu ainda não estou nesse nível mas é nesse nível que eu quero estar é isso que você está buscando é isso que eu estou buscando eu vejo muito eu vejo muito que eu acredito que talvez a dificuldade maior seja justamente essa transição você já está um passo a frente porque você sabe dessa necessidade de envolver todo mundo no processo e uma parte de envolver uma forma de envolver todo mundo no processo é todo mundo participando do resultado de uma certa forma mas a grande dificuldade talvez seja primeiramente reconhecer isso e entender essa necessidade e o segundo momento que acredito que é o que você está que é justamente desenvolver as pessoas que possam fazer isso porque você é um líder que sabe que a cozinheira precisa fazer a boa comida para que o tratorista se alimente bem e trabalhe no momento que precisar durante o tempo que precisar por outro lado você não tem mais condições ou pelo menos você não deve ser o cara que vai lá fiscalizar se a cozinheira está fazendo bem se o trator está rodando e se o cara está na hora certa exatamente e é justamente isso daí e aí qual que é a grande questão toda é todo o funcionário cobrar o outro quando todo mundo souber já estão sabendo da importância de cada um um vai cobrar o outro então não vai ver não vai ver essa necessidade mas é claro que dentro do processo produtivo a gente está de olho sempre porque é a mesma coisa orai e vigiai se você só orar e não vigiar ele também não vai fazer se você vigiar e não pedir para ele também não vai fazer então você tem que fazer as duas coisas você faz a sua parte que Deus faz a dele eu gosto muito dessas correlações com a bíblia não apenas por ser cristão mas pelo seguinte se você pegar a maioria dos livros de desenvolvimento pessoal eles vêm da bíblia e ontem eu estava assistindo uma aula eu estou cursando psicologia eu estava assistindo uma aula gravada onde o cara estava falando o seguinte é Cristo veio a 2023 anos atrás e Jung que é um dos pais da psicologia Freud que é o pai da psicanálise Skinner que são grandes nomes que criaram o que a gente entende hoje como sendo a psicologia o que eles falaram a 100 150 anos atrás Cristo já falava lá na bíblia há 2023 anos eles só estão dando uma roupagem quando você fala de vigiar e orar tem uma visão que eu acho muito interessante que é o seguinte às vezes a pessoa e aqui eu estou tirando até a roupagem de espiritualidade de fé quem não for cristão pode até pegar como uma forma de aprendizado teórico da coisa o vigiar e o orar significa que eu preciso fazer uma parte mas também fazer a outra e eu faço um paralelo com a questão dos milagres se você for prestar atenção em todas as vezes que Cristo realiza um milagre na bíblia tem um ponto em comum tem vários pontos em comuns um deles é a fé de quem está recebendo o milagre aí tem o paralítico lá em Cafarnaum que ele faz todo um reboliço move uma quantidade de pessoas para chegar até Cristo para poder Cristo curá-lo aí tem o cego tem o outro que Zaqueu que sobe na árvore e todos eles quando chegam diante de Deus diante de Jesus no caso Jesus é Deus Jesus é onisciente ele sabe o que estava acontecendo com aquele cara o cara chegou lá cego e aí ele fala para Jesus se tu quiseres tu podes me curar e Jesus olha para ele e fala o que você quer que eu te faça chega um paralítico lá me cura mas o que você precisa se você for trazer isso para a realidade é isso é louco porque tipo assim Jesus sabia que o cara queria andar então a primeira coisa que Jesus fala é o que você quer você precisa manifestar pô eu quero andar eu quero ver e quando a gente conta o que quer Jesus poderia simplesmente estalar os dedos pronto você está andando pronto você está vendo mas ele faz algo que para mim é o que muda o jogo ele fala assim levanta e anda então não adianta só a fé não adianta só a oração o pensamento positivo é porque mesmo quando é um milagre a ação ainda precisa ser da nossa parte exatamente você sabe que uma das coisas que eu percebi nesse aprendizado que eu estou tendo nos últimos meses e anos essa busca desse conhecimento nesses cursos que eu ando fazendo para poder ganhar conhecimento não só com experiência é justamente isso por exemplo esses dias há um tempo atrás desse eu cheguei para o meu funcionário e falei para ele cara eu quero que você seja mais proativo aí eu estava fazendo esse curso da Dale aí eu expliquei isso para o instrutor que eu cheguei para o funcionário e pedi para ele ser mais proativo você percebeu o seu erro? ele falou para mim falei não não estou pedindo por causa de ser proativo aí ele falou assim olha deixa eu falar um coisa para você o óbvio precisa ser dito o óbvio precisa ser dito se você sabe que uma criança se pegar na tomada vai dar choque ela não sabe e as vezes você acha que o cara porque o cara é um adulto eles saibam e não sabem então você não pode falar você não pode ser nesse caso na palavra generalista proativo em que? proativo em que? você precisa ser específico no comando que você precisa dar você tem que trazer você tem que ser meu amigo eu preciso é disso eu quero que você faça isso não seja porque se você falar de forma generalista o cara não vai fazer e você acha que está treinando o cara e você está fazendo quem está fazendo a cagada é você é o erro de comunicação é o que a gente falou agora há pouco sobre a comunicação ser tudo um dos maiores erros de comunicação e não só na liderança mas em qualquer aspecto é esse é a falta de especificidade e o generalismo de forma exagerada por exemplo imagina um gerente de um time de vendas que o time está vendendo mal na primeira quinzena e ele faz uma reunião e fala pessoal as vendas não estão legal as vendas caíram nós estamos longe da nossa meta nós precisamos entregar mais vamos dar o nosso melhor vamos pegar esse resto de mesa e vamos colocar quente vamos para cima bora para cima e ele empolgou o time e ponto e aí mas ele não falou nada não falou como nós estamos abaixo da meta quanto tínhamos que ter feito quanto nos próximos 15 dias que faltam quanto que é por dia o que de diferente nós vamos fazer é esse pegar firme esse bora para cima ele quer dizer o que que é justamente ser específico na liderança exatamente antes de te perguntar mais sobre liderança eu preciso só te fazer uma pergunta porque eu sei que tem gente que vai assistir para saber sobre isso queria que você falasse mais um pouquinho só sobre pivô o que que pivô representa hoje ali dentro da da Agro São João quantos hectares você planta de pivô o que que isso impactou na sua produtividade o que que isso permite você fazer que quem não tem pivô não consegue fazer não eu vou ser bem eu vou ser bem sincero eu estou indo para o segundo ano de pivô eu tenho 330 hectares de pivô dentro da Agro São João eu não ganhei dinheiro com isso ainda está investindo eu estou investindo muitos problemas aconteceram tá olha só é da forma né o pivô ele é um bom negócio tá ele é um bom negócio mas a minha modalidade de posto artesiano pivô com posto artesiano é algo sensível isso significa que não dá resultado não não é isso que eu quero dizer eu quero dizer que pivô ele é uma estratégia é no meu caso ele se torna delicado porque exige alta produção de posto artesiano e você aumenta a energia elétrica que precisa de investimento com placa solar então hoje pivô pra dar dinheiro eu preciso plantar soja agora e produzir aproximadamente 100 sacos e isso eu tenho conseguido em torno de 90 95 sacos tá o ano passado eu preciso colher na segunda safra do pivô em torno de 140 150 sacas de milho e preciso e preciso ter uma cultura ou de pecuária dando aí 4 mil reais o hectare ou um gergelim ou uma outra ou um feijão pra conta poder fechar ele é um bom negócio mas ele tem muito mais componentes na equação exato sendo assim você tem que ser muito mais assertivo sua margem de erro diminui bastante senão a conta não fecha exatamente isso e o pivô quanto mais cultura de valor agregado que você tiver nele ou uma alta produção de grãos pra se pagar essa é a verdade então é o que que eu vou te falar o pivô pra mim ele vai ser um bom negócio ele não está sendo hoje porque eu estava acertando os poços artesianos eu tive problema de poço então eu colhi sem saco de soja quase sem saco de soja o ano passado no pivô só que tudo que eu ganhei eu gastei com o poço artesiano que é o que você falou dos erros e dos acertos dos erros e dos acertos você está na fase de errar e acertar e aí exatamente então de fato de fato de fato eu não consegui ganhar dinheiro com o posto artesiano ainda é porque com o pivô eu não consegui ganhar dinheiro com o pivô ainda mas aí é onde entra uma outra coisa quando eu fiz o estudo de viabilidade de pôr pivô o estudo ele foi ele foi algo assim não é não é aquela coisa nossa vou fazer pivô que vai te deixar rico vou ficar rico com o pivô não é isso porque se você olhar para a conta é apertado só que no meu coração ainda ainda diz isso ainda diz isso porque eu tenho uma ferramenta que eu produzo o ano inteiro só basta acertar os ponteiros então a partir do momento que eu acertar esses ponteiros e ter culturas de valores agregados dentro do pivô aí eu vou ganhar muito dinheiro entende entende esse porque porque veja bem é o mais engraçado né teve gente que eu perguntei ah como é que é pivô aí no goiás teve gente que correu longe teve gente que correu longe fala que pivô não presta e tem gente com sorriso aqui e outra aqui achando o máximo achando o máximo então o que que significa isso é a mesma coisa quando você tem uma empresa uma empresa sei lá uma empresa que vende brinquedo um exemplo tem uma empresa que vende brinquedo que tá achando ruim e tem uma empresa que vende brinquedo que tá achando bom qual que é a diferença das duas a mentalidade do dono cara isso é muito bacana esse exemplo tem um amigo ele me mandou gente conversando e tal ele construiu uma casa que era pra ele morar no meio do caminho houve uma valorização absurda então quando tava com 60 70% da casa construída ele decide que a casa vai ser pra venda e migra todo um um planejamento de vida que ele tinha feito a casa pronta por volta de um milhão e meio o valor da casa e não tá vendendo a casa e aí eu falei cara consigo te ajudar tenho muito amigo aí em Uberlândia corretor de imóvel já treinei algumas corretoras eu vou te ajudar aí mandei pra quatro pessoas um corretor em catalão três corretores em Uberlândia e aí o corretor de catalão me responde Bruno difícil de vender essa casa um milhão e meio pra uma casa de alto padrão assim ela tem esse detalhe esse 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 aqui tá escuro aqui faltou isso acabamento aqui tinha que ser o acabamento tal eu não acredito que é fácil vender nesse preço o outro falou assim cara mas que casa maravilhosa e esse condomínio é top de vender casa de alto padrão e a gente vende muita casa nesse perfil me dá o telefone desse cara que eu vou ligar pra ele e o outro um pouco mais de experiência do que esse segundo mas mais acostumado com o mercado de Uberlândia mas já centrado falou Bruno é um bom imóvel é um bom imóvel com certeza tem cliente é só fazer um um bom trabalho aí em cima não vou te falar que eu tenho um cliente pra hoje ou pra amanhã mas cadastrando um imóvel aqui fazendo um um bom trabalho é um imóvel que vende ou seja são é o mesmo imóvel três visões diferentes tanto que o da primeira visão depois ele me mandou um áudio e falou assim Bruno eu te mandei aquele áudio com as referências de alto padrão que eu tenho daqui de Catalão talvez em Uberlândia aquilo ali seja um alto padrão mas é o que você tá falando de cada um vai enxergar o negócio com a mentalidade dele com as experiências dele com o que ele conhece e quando você tá na agricultura até bom é pra poder ver qual que é a sua visão sobre isso tem que tomar muito cuidado com quem a gente se aconselha com quem a gente a gente busca é visões informações né como é que você faz isso é na verdade eu costumo pedir várias opiniões mas cara tem gente que não segue mas eu sigo o meu instinto se a pessoa falar pra você fazer não faz que é mau negócio e dentro do meu coração falar que que é bom eu vou fazer você vai mais pelo seu sentimento ou você joga números ali também eu jogo números mas tem hora que eu jogo o número a conta fica apertada e se meu coração falar que é pra fazer eu vou fazer você é mais ousado eu sou mais ousado tipo assim tem um número o número tá falando que não é bom mas se meu coração falar que é eu vou no coração normalmente você é mais erra ou mais acerta Fernando olha o que que eu vou te falar Agro São João ela tem mudado a história dela com essas decisões por meio dessa ousadia por meio dessa ousadia entendeu na verdade a pergunta ela é errada se eu te perguntasse se você é mais erra ou mais acerta porque o agronegócio é um jogo tão maluco que as vezes você pode errar mais mas um acerto compensa para trásmente todos é isso que eu ia te falar porque assim a agricultura é a arte de você aprender a lidar com as percas porque quando você planta uma semente de soja ela tem um potencial genético acima de sem sacos por que que a soja não dá sem sacos na área de sequeiro porque vem estresse climático vem praga de solo vem manejo de erva daninha o cara vai errando as coisas e a produção vai diminuindo não é o contrário que você plantou um saco de soja e você vai pontuando pra ganhar é o contrário é o contrário a genética tá ali pra cima de sem saco você tem que diminuir os erros porque na verdade a soja não vai produzindo de cima pra baixo na minha visão ela vai produzindo de baixo pra cima porque o potencial genético ele existe é você que confunde você e os outros fatores obviamente que faz cair então assim eu não eu não colhi 80 sacos você perdeu você perdeu perfeito nunca tinha pensado você perdeu 20 seu potencial genético na verdade potencial genético acho que até de 150 parece né 150 180 então se o potencial genético daquela planta em condições ideais é de 150 ou vamos fazer 100 sacos né e eu produzir 80 então na verdade eu perdi 20 entendeu a agricultura é a arte de saber lidar com as perdas saber administrar as perdas você tocou num ponto muito interessante e não daria pano pra manga mas porque eu já conversei isso com algumas pessoas eu penso o seguinte se eu fosse produtor rural a primeira coisa que eu ia fazer é qual é a maior produtividade por hectare de soja no Brasil hoje você sabe não eu também não sei eu desconheço mas vamos imaginar eu sei que existe o campeonato do SESB e que é feito essas que é assim em torno de 130 150 vamos pegar 140 sacas então vamos imaginar que o top Brasil hoje produz 140 sacas por hectare se eu produzisse soja o que eu iria fazer é aonde esse cara produz quem é essa pessoa qual é o tipo de solo qual é a frequência de chuva usa pivô ou não usa pivô eu ia tentar fazer um mapeamento de todos os fatores ou da maioria deles dos mais evidentes que fazem eles possivelmente que são os que mais influenciam ele chegar em 140 e aplicar esse pensamento que você fez o que eu consigo replicar aqui você vê as pessoas fazendo isso ou você vê elas tentando aumentar a produtividade aleatoriamente como é que você vê isso existe os dois fatores né as pessoas tentando fazer aleatoriamente e as pessoas que querem fazer de forma correta só que o que acontece esse cara que produziu 130 140 ou 100 sacas ele produziu apenas uma parte da fazenda porque o que acontece você conseguir essa quantidade de sacas na área toda hoje ainda é uma utopia porque você precisa de muita máquina muita coisa na hora certa de uma vez dum entendi então numa escala grande então assim quanto maior a sua extensão de terra mais difícil de você controlar esses fatores agora imagina só se o Fernando o maquinário que eu tenho hoje eu planto 3.500 se eu plantasse apenas 500 hectares com certeza eu conseguiria produzir mais só que 500 hectares por tanto de maquinário que eu tenho não é inviável econômicamente não paga a conta não paga a conta então a gente tem que ter a gente tem que procurar ganhar 130 assim a gente tem que procurar produzir mais mas dentro de uma lógica também pra que a média seja o porque a gente tem que lembrar do custo né a gente tem que lembrar do custo o custo ele é importante também você não pode só abrir a porteira da produção investir todo o dinheiro que aí no caso vamos por se eu colher se eu se eu ah é 130 vai vamos por quero 130 mas se eu gastar 60 ou se eu gastar 100 pra colher 130 é porque tem esse detalhe todo mundo fica foca na produtividade produziu tantas sacas mas e aí exatamente gastando quantas qual foi o custo por isso que existe um gráfico hoje de break even tipo assim produtividade custo por hectare isso é uma conta que tem que ser feita que é o custo por hectare com a sua produção então se você conseguir chegar nesse ponto de equilíbrio eu acho que é o grande e aí sim todo ano até porque pra você chegar nesses patamares que essa galera chegou a construção do solo foi durante anos né não é uma coisa que você consegue do dia pra noite então você é um é um jogo de longo prazo é um jogo de longo prazo né perfeito como é que nós estamos de horário aí direção que horas são Kaique 4 e 10 perfeito Fernando seguinte quero passar pra um próximo tópico aqui dentro do nosso bate-papo que a gente até já falou um pouco que é sobre capacitação e treinamento você é um cara que você capacita seus colaboradores como eu comentei te conheci indo ministrar uma palestra lá pros seus colaboradores só que eu quero falar de uma outra vertente de treinamentos que eu acho que nisso cara você é você é fora da curva que é buscar a capacitação própria eu vejo o que que eu percebo nas pessoas as pessoas que tem mais sucesso são as que mais aprendem as que buscam aprender eu gosto de ficar fazendo frase uma frase que eu tenho é aprenda com tudo e com todos o tempo todo essa é minha uma outra que não é minha mas também é um princípio de vida pra mim tudo é aula tudo é aula se você tiver um coração ensinável se você for treinável tudo é aula eu tô aqui eu tô aprendendo com você e às vezes falta essa mentalidade nos empresários nos produtores rurais de um modo geral nos empresários e aí eu vou até um pouco mais longe vê mais uma água pra gente por favor eu vou até um pouco mais longe não é que falta essa mentalidade eu vejo que às vezes falta um pouco de humildade qual que é a minha visão sobre capacitação pessoal desenvolvimento pessoal quando se trata de empresário e aí é a leitura que eu faço do cenário local você tem um grande número de pessoas que na maioria das vezes teve pouca capacitação formal então essa pessoa muitas vezes não fez faculdade como a gente disse não é algo fundamental mas essa pessoa prosperou ela chegou aqui vários fatores combinaram ela trabalhou pra caramba e essa pessoa hoje planta milhares de hectares ela tem outros negócios ela prosperou e se aquilo que ela soube que ela sabe foi o suficiente pra levá-la até onde ela está muitos entendem que então ele não tem mais nada a aprender e estacionam ali naquele patamar que muitas vezes é um patamar muito acima de muita gente sim e tem uma outra parcela que já é mais o jogo que você joga que é o cara que está sempre assim peraí eu tenho a aprender com todo mundo cada um pode me ensinar algo e você vai um pouco além que é eu tenho a aprender e eu vou buscar o conhecimento que eu não tenho você sempre foi assim você adquiriu essa mentalidade com a necessidade do negócio como é que o Fernando se tornou esse cara que busca capacitação pessoal o tempo inteiro é na verdade o que que acontece é eu acho que o conceito básico Bruno ele começa que você começa a ficar incomodado né com seus resultados quando você vê que algo não está bom a gente quer mudar então como é que a mudança como é que como é que como é que gera um processo de mudança na vida da gente começa quando você vê que algo não está bom então você é reconhecimento é consciência né é consciência você fala assim cara ah legal tem planto tem um dinheiro faço isso faço aquilo tá mas não estou legal não é isso que eu quero vou mudar e aí quando você fala que vai mudar você vai procurar ajuda e ver o que que você está errando para conseguir se melhorar hoje se eu fosse dar uma dica de investimento que eu falava pivô você falou agora pivô você falou mão de obra você falou no caso capacitação tudo isso são investimentos né trator lavoura insumos tudo isso é investimento isso tem que ter mas hoje o melhor investimento que é feito não é na fazenda não é na fazenda porque o melhor investimento que você faz hoje é em você é na sua pessoa esse quando você investe em saúde quando você investe em curso quando você investe em estar em lugares com pessoas diferentes você está proporcionando a sua mudança então o investimento em você é algo que se paga inúmeras vezes porque é esse investimento que muda a sua mentalidade e vai procurar você e vai fazer com que você tome a ação que você tanto sonhou e tanto espera para aquela mudança né que é justamente isso você está numa procurando ajuda você está procurando se desenvolver pessoalmente e você descobre que o problema está em você e você começa a mudar as suas peças chaves aqui dentro e está tudo certo também quem tem quem chegou eu conheço várias pessoas que estão muito acima de mim financeiramente de número de hectares e tudo e a pessoa toca daquele está tudo bem é o jeito dele é o jogo dele é o jogo dele cada um joga o jogo que quiser só que o meu jogo é esse eu quero eu quero fazer diferente de uma forma diferente e preciso de uma ajuda diferente é isso eu teve um momento contigo que me marcou muito e eu uso obviamente eu não cito nomes agora todo mundo vai saber que é você esse cara mas que eu conto muito em algumas palestras e treinamentos duas histórias que eu sempre conto eu tive um professor na faculdade de direito que se chama Luiz Carlos Figueira de Mello professor de direito administrativo e ele é uma sumidade assim é um dos maiores nomes do Brasil na área de direito administrativo diz a lenda estou falando aqui de 2010 que se o Figueira assistisse um dia eu nem sei se é verdade esses valores da Figueira mas diz que ele cobrava por pareceres para dar um ser 70 mil reais a lauda a folha então a pessoa tem um um político tem um problema lá com o governo está sendo processado o Figueira fazia um parecer favorável a esse cara para ele apresentar dentro do processo o julgador olhava e falava poxa foi o Figueira não isso aqui faz sentido decidia favor dele diz que ele cobrava 70 mil reais a lauda e para você ter uma noção do tamanho do conhecimento desse cara e a gente no primeiro período da faculdade de direito o estudante de direito acha que já é juiz no primeiro período eu me lembro que ele dando uma aula um cara polido mas educado de uma leveza assim um lorde e no meio da explicação dele a gente assim tendo aula como um mito né uma menina vai levantar a mão e faz assim ó Figueira mas eu não concordo com isso aí não que você falou aí todo mundo fez assim o que é isso que essa mulher falou não concorda aí ele não concorda com o que filho não porque eu acho que você está errado aí eu quase joguei um negócio da menina eu falei como assim que petulância ele levantou ele foi até ela ele falou desse jeito assim ô filho você não concorda tá bom filho tá bom mas sabe o que é pessoal eu amo quando alguém faz isso aqui ó porque eu estou velho os olhos estão cansados os ouvidos estão calejados e a gente nessa rotina a gente começa a ficar cego para as coisas aí vem um par de olhos tão novinhos assim enxerga coisas que a gente com a idade com a rotina não enxerga mais me conta filho por que você não concorda o que que você viu que eu não estou vendo cara e eu olhei aquilo eu entrei numa espécie de transe que eu falei meu Deus eu com três meses de direito já queria destruir essa menina né por conta dessa arrogância e esse cara que é uma uma fonte de sabedoria tendo essa humildade de falar me explica o que que eu não estou vendo por que que você pensa diferente de mim e não sei se você vai se lembrar quando eu terminei de ministrar a palestra você me colocou na caminhonete me apresentou vários lugares eu não lembro só nessa ordem ou se você me levou primeiro na sala da administração Bruno vem aqui e a gente sentou numa mesa como essa tinha algumas pessoas e cara foi muito engraçado você fez desse jeito assim você sentou mas Bruno me conta aí e aí como é que estão as coisas e aí o que que a galera tá fazendo você vai em muita fazenda e tal e como é que é e do que a gente tá fazendo aqui o que que você pensa você lembra disso lembro o que que você pensa Bruno e isso aqui que eu tô fazendo você acha que é certo Bruno e isso aqui na hora ali eu falei assim gente esse cara planta quase 4 mil hectares eu não planto nem um canteiro de couve por que que esse cara acha que eu tenho tanto agregar pra ele e é justamente essa mentalidade de olhar pras pessoas e falar assim pra aí o que que essa pessoa tem a me ensinar o que que eu posso aprender que eu acredito que é um um diferencial que faz a pessoa ter resultados diferentes como você tem com certeza a gente e o mais engraçado que nesse dia que eu me lembro muito bem que eu tava nossa Bruno você falou da sua da sua história da da equipe que você queria ter que você tava construindo e eu peguei e falei cara eu quero eu quero ter será que eu preciso de um RH aqui na fazenda você lembra disso lembro sabe que eu comecei a te perguntar as coisas e você falou uma coisa que eu nunca esqueci e que entrou na minha cabeça porque eu te perguntei sobre o que que você acha você acha que eu devo ter essas pessoas porque naquela época eu tava em processo de mudança já só que muito acanhado porque ah eu quero contratar um azotecnista eu quero contratar um RH eu quero contratar tal pessoa aqui pra fazenda mas a minha cabeça era poxa mas será que a fazenda ganha dinheiro pra ter esse tipo de gente e você me falou e você me explicou que é muito melhor você ter as pessoas agora pra quando você chegar lá não ter que não ter que passar por perrengues e hoje querendo ou não eu estou passando por perrengues porque eu cresci de forma desordenada e agora eu estou organizando a casa diferente da explicação que você me deu que quando você crescer de uma forma mais organizacional mesmo que às vezes a empresa não fatura pra ter aquele cargo mas já vai criando já vai dando força já vai dando braço já faz a cama antes já faz a cama antes e foi uma coisa que você me explicou que eu falei nossa esse cara ele tem razão então como que você não escuta uma pessoa igual você com uma sabedoria vindo explicar então você eu acredito assim você me trouxe essa essa segurança porque você falou de uma forma muito muito assertiva Fernando é isso é assim 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 assado então acho que a forma como você se posiciona também é uma coisa muito positiva que traz você não é um doido tem uma certa base ali então assim você você tem autoridade pra falar mesmo que você não plante soja você tem autoridade pra chegar pra um produtor e falar cara é assim 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 assado até pela convivência eu acho isso fantástico e na minha visão externa um dos grandes um dos grandes fatores que influenciam nesse sucesso que você tem na na Agro São João que pra mim é só início de jornada pô Bruno tem 10 anos cara vai ser muito maior vai muito mais longe é essa sua humildade essa é a palavra né que é o contrário de arrogância tem gente que acha que arrogância é ser grosso não arrogância você pode ser um arrogante mais educado do mundo no sentido de Fernando conhece isso aqui ô Bruno obrigado mas tô tranquilo já sei você foi super educado mas foi arrogante eu já sei e você é o oposto você tem essa essa humildade já nos encaminhando aqui pro nosso final eu sei que você tem que pegar a estrada quero que você pense o seguinte se imagina quem tá assistindo a gente que planta lá os seus 500 mil 1.500 3.000 4.000 hectares e que talvez esteja passando pelo momento que você passou lá atrás quando você chegou o time tava pronto não não tinha uma mentalidade mais moderna não tinha uma mentalidade voltada pra processos o cara tá passando dificuldades de contratação ele tá em dúvida se coloca um RH ele tá querendo estruturar que conselho que você daria pra esse cara olhando pro Fernando olhando pra Agro São João de 10 anos atrás porque você me falou assim ah Bruno se eu tivesse conhecimento lá atrás pra começar agora o Agro São João estaria longe então imagina que agora você tem esse conhecimento e tem pessoas que estão no ponto que você estava por onde você começaria a arrumar a casa pra quem tem uma fazenda quem planta quem cria gado por onde você começaria é é é é uma resposta bem bem simples e direta né começando através de uma consultoria contrate um bom engenheiro de produção pra fazer os processos e contrate um bom administrativo pra criar o planejamento econômico do seu do seu negócio seguir um planejamento econômico ou seja na época eu demorei demais pra contratar empresas de consultoria porque eu achava que eu não podia ter porque era caro porque não é nem porque você achava que não funcionava era mais por conta de achar que não conseguia pagar é tipo assim aquela coisa não era nem caro assim cara será que esse tipo de consultoria é pra uma fazenda de que planta mil dois mil três mil será que será que precisa disso será que gente é muito simples a gente que é produtor de soja que é agricultor ou pecuarista a gente não sabe a gente não nasceu sabendo a gente planta de forma empírica a gente faz a maioria das coisas tudo no achismo então te custa quantos sacos de soja pra você contratar uma consultoria pra te levar ao seu nível mas antes de contratar uma consultoria pergunte pra onde que essa consultoria trabalhou e que deu certo pra você não contratar uma pessoa que de fato é só conversa fiada e de fato não faz nada cadê seu resultado cadê o seu resultado então de forma direta falando é vá atrás de consultorias mas não esqueça de fazer o mais importante que é investir em você você investe em si próprio primeiro começa pelo cpf começa pelo cpf porque a consultoria ela vai te falar algumas coisas que se você não tiver com a cabeça aberta você também vai jogar o seu dinheiro fora então é o seguinte olhe pro seu negócio e pergunte pra você mesmo você quer mudar porque mudança exige é resiliência mudança é dor humildade humildade é chato é um pé no saco você não acha que tem dia que eu acordo e tenho vontade de mandar todo mundo pra aquele lugar vai todo mundo caçar a casa da tia claro que eu tenho vontade você acha que eu nunca tive vontade de mandar ninguém tomando no meio do olho é claro que a gente tem a gente é ser humano cara muito bacana entendeu é aquele meme quem quer ir pro céu todo mundo quem quer morrer ninguém mas nossa você foi muito assertivo o primeiro ponto então é olhar pra si mesmo e se perguntar pô quero mudar tô disposto se a resposta for sim vai atrás de melhorar a si mesmo desenvolvimento pessoal capacitações e aí então começar por consultorias provadas exatamente pessoas que tem um resultado pra te levar pra outro patamar aí aí você está no caminho certo não ache que a consultoria vai chegar lá e vai resolver os seus problemas não vai ela vai te dar um direcionamento quem tem que fazer é você e a sua equipe porque a consultoria ela vai lá não se esqueça que ela vai embora ela não vai estar lá ela te aponta ela te aponta quem tem que fazer é você mesmo então ela vai lá só que no outro dia daqui três dias uma semana ela foi-se embora aí entra a capacitação de pessoal que é o pessoal que está treinado pra fazer exatamente Fernando o que você pensa a respeito do seguinte maravilha me desenvolvi pessoalmente contratei consultoria e estou capacitando pessoal o que eu vejo e isso eu vejo assim com a frequência enorme inclusive pessoas que vão assistir esse podcast estão passando por essa dor eu vejo o empresário principalmente o produtor rural com a dificuldade enorme de soltar as rédeas de descentralizar as demandas operacionais entender que ele é o cérebro ele não é o braço vamos lá começo do negócio começo do negócio tudo bem você ir pra cima da colhedeira da plantadeira e operar tudo bem você ir pra cima do cavalo e tocar o rebanho mas conforme o negócio cresce você precisa soltar as coisas e passar pras pessoas eu vejo muitas empresas com crescimento travado porque o cara ele fatura dezenas de milhões mas eu vendo uma palestra pra ele pra fazer um pix de 3 mil reais é ele que faz o pix numa empresa que fatura dezenas de milhão esse cara ainda faz um pix dentro de um processo financeiro tudo que vai fazer na empresa tá travado naquela figura do dono que não é um gestor profissional ele é um cara foda porque ele levou a empresa a faturar dezenas de milhões mas ele não descentraliza você passou por esse problema se sim como corrigiu ou não você sempre teve facilidade pra descentralizar eu sim e não algumas coisas fáceis outras coisas difíceis o mais por exemplo hoje até chegar a esse ponto eu tive funcionário meu dentro do dentro do sistema de pagamento que que infelizmente pagou um boleto pessoal pagou um boleto dele dentro do processo porque como é que eu fazia né passava os boletos ele lançava no sistema e eu e eu olhava né aí um belo dia eu olhando eu vi lá um outro nome aí eu fui puxar no sistema tava como conta de energia caramba só que ele não errou o negócio como é que tava como é que ele pegou o boleto dele ele fez intencionalmente intencionalmente você demitiu sim claro o que que eu eu sempre esbarro nisso aí pode concluir pode concluir então assim é aí que tá qual foi onde está o erro o erro estava no processo que eu tava fazendo perfeito esse é o ponto chave né é não quer dizer que essa metodologia hoje que eu tenho não não vai dar erro pode acontecer só que você tem um processo mais seguro pra fazer pagamentos exatamente um processo mais e não é você que faz o pix e não sou eu que faço o pix eu olho e aprovo né só que aí o que que acontece é dentro do sistema tem uma tem um anexo de pdf certo ou seja aquele pix foi pra aquela pessoa porque alguém autorizou a fazer então existe uma rastreabilidade né e aí eu tenho uma uma empresa uma empresa terceirizada que faz a conferência do caixa junto comigo e junto com o meu administrativo entendeu perfeito ou seja eu tenho uma terceira pessoa que me porque se você falar pra mim sim fernando você consegue olhar todos os boletos todos os não tem como eu não consigo tem como eu não consigo então essa é a realidade né essa é a realidade e então o processo cada vez que passa ele tem que ser auditável tipo assim tem como eu rastrear entendeu tem como eu rastrear e é claro né e uma pessoa pra tá nesse dentro desse segmento comigo lá você tem que pesquisar a vida o que que já fez você tem que né é uma pessoa que é um braço direito seu então você tem que puxar a capivara do cidadão top demais porque o errado não é ah o cara pagou um boleto dele então o certo é eu continuar fazendo pagamentos não o certo é eu corrigir o processo pra que ele não pague o boleto dele sim o que que eu costumo dizer eu chamo isso de travas de segurança poxa cresceu tanto que eu não consigo mais fazer o pagamento alguém tem que fazer pagamentos mas peraí eu vou passar o caixa da empresa pra alguém a senha pra alguém mas tem várias formas de pôr trava eu posso deixar estabelecer valores até mil reais ela não precisa e a auditoria vai conferir acima de mil eu tenho que pôr a senha tem alguns sistemas que chega pra você no celular dá o ok exatamente é igual por exemplo o meu aqui inclusive olha que coisa interessante toda segunda-feira é o dia de eu fazer pagamento então os pagamentos só acontecem de segunda-feira faça só ao menos que existem as emergências então por exemplo o cara fez um serviço na terça ou na quarta só na outra semana aí fez o serviço o gerente administrativo lá da fazenda vai dar o ok se o serviço ficou bom se pode pagar o gerente administrativo deu o ok coordenador quer dizer coordenador administrativo deu o ok vai pro financeiro autorizando a pagar e aí hoje aí por exemplo só que ontem eu levei a minha mãe no aeroporto certo e hoje eu tinha esse compromisso com você aí o que que eu fiz olha só que interessante porque é toda segunda só que na segunda eu não pude fazer não pude conferir cheguei em casa à noite aí hoje eu peguei uma pessoa pra dirigir pra mim enquanto eu abri o notebook que são 3 horas daqui pra Rondon então eu abri o notebook por incrível que pareça eu estou com a Starlink no carro olhei todos os pagamentos conferi e dei somente a autorização porque já tá lançado Elon Musk patrocina a gente aí propaganda da Starlink então eu fiz dessa forma em 10 minutos eu olhei conferi né porque ainda assim eu não sou tão grande que eu não sei né então eu sei você consegue eu consigo entender que aquelas pessoas que aqueles boletos são meus né mas a empresa a empresa que eu contrato pra me dar essa assessoria financeira ela não conhece aí ela vai em um por um procurando saber quem que é esse fornecedor e dando outro cheque nossa tem tanto tem tanto comportamento positivo nisso que você acabou de contar você utilizou da otimização porque você tava dirigindo colocou uma pessoa pra dirigir aproveitou um tempo que você ia estar inativo e tornou ele produtivo você utilizou do conceito de comprar tempo que é se você tem condições de pagar alguém pra dirigir pra você exatamente você foi fazer algo nesse tempo você utilizou de um outro conceito que é o dinheiro ele serve pra te servir então se você tem condições de colocar uma internet via satélite na sua caminhonete pra pegar lá no 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 cafundal do Judas né então tudo isso junto te permite exatamente ser eficiente produtivo ter alta performance exatamente e uma coisa que eu estou trabalhando assim o que que eu preciso melhorar em mim hoje eu preciso ser um cara mais eficiente porque como eu te falei como eu tenho uma dificuldade de organização eu não sou um cara eficiente eu estou buscando isso então a eficiência ela vem Bruno com a organização então o que que acontece muitas das vezes eu eu deixo eu deixo de 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 ir nos lugares porque eu estou ocupado e e tem um detalhe quem é ocupado não é produtivo foi o que você falou aquele dia no telefone quem é ocupado não é produtivo então eu quero ser cada vez menos ocupado e cada vez mais produtivo é isso que eu estou buscando perfeito eu por que que eu te fiz essa pergunta porque eu 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 percebo que é uma das maiores dificuldades que que os empresários possuem descentralizar processos seja por por crenças pessoais por experiências negativas mas muitas vezes é também pelo ego peraí eu sempre fiz e aí agora eu vou colocar um e aí começa a entrar muito conceito que a gente aprende nos livros aprende nos cursos eu tive como eu falei pra você né pra mim tudo é aula o tempo todo pra quem é ensinável tudo é aula o tempo todo lembra que eu disse que a primeira empresa que eu fui trabalhar o cara era o controlador de um grande grupo de moda e tal logo que eu entrei na advocacia e esse cara ele tinha muitas sacadas interessantes ele falava assim algumas coisas que eu aprendi com ele que a gente falou aqui sobre remuneração ele falava assim por exemplo Bruno chega um ponto que todo empresário precisa estar pronto pra uma decisão pra duas primeiro é a decisão de trazer pra mesa pessoas que sabem mais que você que é o famoso ser o cara não vou falar o mais burro mas ser o menos inteligente da mesa é muito bonito falar isso mas na prática o negócio que eu fiz que eu desenvolvi chegou no ponto que está com o que eu sei chegou o momento de trazer pessoas que sabem muito mais do que eu pra sentar na mesa comigo e eu falar as coisas e eles falarem assim pra mim mas isso tá errado tem como fazer isso melhor e eu ter a humildade de falar parar analisar e falar pô é isso mesmo isso é uma coisa interessante porque veja bem no final das contas nós não estamos falando sobre dinheiro porque eu sei que todo mundo quer dinheiro eu quero dinheiro você quer dinheiro todo mundo quer dinheiro mas por exemplo o Fernando vai plantar 3 mil hectares 3 mil e 500 hectares no futuro com um faturamento de 10 mil hectares beleza é isso que eu quero só que eu não falei da coisa mais importante que eu quero que beleza só que vai ter um cara que vai plantar 10 mil hectares com faturamento de 20 mil hectares aí vai ter outro cara que planta 100 mil hectares o sucesso é uma montanha que não tem cume ele não tem cume só que tem um detalhe então o dinheiro ele sempre vai ser aquela coisa não eu cheguei no 100 agora eu quero 500 agora eu quero eu quero 1 bi vamos supor quero 1 bi beleza só que vai ter outro cara que vai ter 3 bi então dinheiro é infinito ele não tem fim porque dinheiro é número só que tem uma coisa que ele é finita que é o tempo e quando você consegue ser produtivo ao ponto de você ser dono do próprio tempo você conseguiu o sucesso da sua vida porque a sua vida aqui na terra ela é passageira ela vai acabar porque são as duas certezas que a gente tem primeiro que eu vou plantar e a segunda é que eu vou morrer eu só tenho essas duas certezas plantar eu tenho certeza e que eu vou morrer colher eu já não sei colher eu já não sei mas eu vou plantar e um dia eu vou morrer só que até esse dia chegar eu quero usar o meu tempo da melhor maneira possível então esse tipo de processo que eu estou tentando desenvolver dentro da Agro São João vai dar uma coisa muito maior do que dinheiro vai me dar tempo tempo pra falar eu quero fazer o que eu quero hoje e liberdade liberdade não importa aí sim na minha concepção eu vou ter um verdadeiro conceito de sucesso um dos verdadeiros conceitos de sucesso então a gente pensa muito parecido essa resposta sua ela já encaminha a gente pro pro que seria talvez o nosso último bloco aqui são estamos próximos do horário que você falou que precisaria sair uma pena porque tem assunto aqui pra fazer igual aqueles podcasts lá do Flow do Inteligência Limitada que vai ser há quatro horas mas a gente traz de novo tem tudo a ver com o que você acabou de falar pra mim também sucesso é você ter tempo livre pra fazer o que você quiser hoje em dia tá muito na moda falar sobre liberdade financeira liberdade geográfica que é você trabalhar a liberdade financeira é você não depender mais daquilo que você faz e mesmo assim continuar tendo renda geográfica é trabalhar de onde você quiser estar onde quiser é um conceito que eu acho bacana e falando disso pô eu quero tempo livre mas tempo livre pra que como é que você concilia eu sei que você é um cara família um cara casado um cara com filhos é tá vindo mais um é tá vindo mais um é menino ou menina já sabe menino menino bacana você tem dois tem uma um menino uma menina e agora mais um menino certo que idade mais velha e a do meio é oito e cinco oito e cinco certo é eu vejo que às vezes quando você posta alguma coisa é fazendo viagens e tal como é que você concilia hoje você encontra dificuldade pra dividir o seu tempo é eu tô falando aqui de tempo de qualidade você consegue encontrar tempo pra ser pai pra estar com eles pra brincar pra estar com a sua esposa com a família como é que você faz esse equilíbrio na verdade assim o fato né assim é a grande questão é o seguinte eu moro em Rondon minha família mora em Rondon acaba o dia eu estou em casa final de semana a gente sai é né vai pra fazenda vai pra casa do do sogro da sogra às vezes vai pra salinas faz uma viagem assim o que que eu vejo né é são épocas e épocas assim a gente não consegue às vezes as pessoas falam assim ah tem uma a vida é uma pizza né você vai pegar e dividir as fatias então por exemplo eu já tive fases mais focado na minha alimentação e na minha saúde que eu consegui um excelente resultado não consegui ficar por muito tempo né voltei a ganhar um peso assim também como eu tive fases mais presente com os meus filhos e minha esposa e as vezes tem fases que a correria aperta e eu chego em casa só de noite e no dia cedo eu saio então eu vejo o seguinte que a nossa vida ela é igual ela é igual um gráfico da bolsa de valores ela não é linear ela é cheia de altos e baixos pequenos altos e baixos tic 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 aham perfeito então assim então tem momentos que você vai estar mais focado no trabalho e tá tudo bem tem momentos que você vai estar mais focado na sua família excelente então depende muito da semana e do mês daquilo que tá acontecendo e aí você vai usando da perspicácia cara olha tá mais tranquilo eu vou ficar mais tempo com minha família de administrar administrar então eu não eu não vejo assim ah eu vou dividir das oito às oito no trabalho no caso das oito às seis no trabalho sete às seis no trabalho ou sete às quatro no trabalho e o restante com a família cara tem dias sério tem dias que três horas da tarde eu tô em casa e ficam lá em casa de boa e tem dia que eu chego em casa a nove horas e saio cinco e meia da manhã então o que é importante a gente saber que que é um momento que é um momento é um momento mais corrido trabalha mais é um momento menos corrido fica mais com a família então eu tento fazer esse jogo é perceber aonde tem a maior demanda naquele momento exatamente e atender ela com a intensidade que ela precisa e não esquecer nenhuma exatamente é muito comum às vezes ver pessoas que obtêm um certo sucesso principalmente financeiro ou profissional mas a um preço muito alto que às vezes é o preço de um casamento é o preço de perder uma paternidade de não conseguir você consegue fazer esse controle e eu concordo também com essa com essa visão ser intenso onde precisa não dá pra ser 100% em tudo o tempo todo não dá não dá pra ser intenso foco ele tem que ser ele tem que ser onde tá doendo onde tá o calo apertando agora é aqui vamos olhar pra cá diminuiu aqui vamos voltar pra normalidade inclusive nos negócios né Fernando vai ter tempo que você vai estar mais no operacional com atenção mais no time e depois mais nas finanças exatamente 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 isso é toda hora é toda hora dando foco em cada área olhando e a vida é assim a vida na verdade a vida ela não tem segredo ela só precisa ser vivida só que as pessoas elas precisam se perguntar se o que se o que elas estão fazendo é o que elas querem fazer perfeito né eu acho que esse é o ponto chave essa pergunta é uma pergunta que eu me faço todos os dias o que você tá falando porque a partir do momento que eu falar que não é mais eu tenho que arrumar outro jeito de fazer outra coisa você sabia que a maioria das pessoas não se faz essa pergunta eu imagino é eu faço processo de coaching com com algumas pessoas de certa relevância quando eu digo relevância é no sentido ou no cenário econômico ou no cenário político e tal e não importa se o cara é um um funcionário ou um gerente ou se ele é o dono da empresa eu sempre faço uma pergunta quando fala coaching tem gente que acha que é uma coisa do outro mundo gente coaching é pergunta o que um coach faz? pergunta qualquer pessoa fazendo qualquer coisa que não seja perguntas que falar que é coach ele não é coach esses caras que levam os outros pra montanha pra não sei o que pra pular sem caminho não, isso não é coach coach é perguntas e a pergunta que eu inicio qualquer processo de coaching e ensino a pessoa a fazer ela o tempo inteiro é o que é que você quer tanto num sentido amplo e geral quanto num sentido específico eu tô falando isso voltando lá pro que você disse em relação ao seu conceito de sucesso eu tenho um mentor que ele diz que Bruno o que você quer na sua empresa eu fazendo uma mentoria com o cara ele sendo o meu mentor eu falei assim eu quero atingir o máximo do sucesso possível aí ele que é eu ter muito cliente eu faturar muito que muito é é eu faturar e ele foi me apertando até ele falar assim eu falar assim cara muito sucesso ele falou assim muito é muito amplo porque o sucesso é uma montanha que não tem cume se você não estabelecer claramente o que é que você quer em termos quantitativos qualitativos e não tiver um conceito claro do que você tá buscando você corre o risco de alcançar não perceber ou perceber e querer mais e a maioria dos empresários dos gestores em geral eles não se fazem essa pergunta o que é que eu quero hoje o que o Fernando quer é produzir o equivalente a 10 mil hectares num espaço de 3 mil tendo tempo livre pra poder aproveitar a vida você resumiria dessa forma exatamente bingo é isso simples assim simples agora é só simples assim simples assim Fernandão todas as perguntas aqui que eu coloquei pra poder não esquecer acredito que eu fiz quero finalizar esses últimos minutos nossos aqui tentando gerar o máximo de valor possível pras pessoas que vão nos assistir que conselho que você que você daria pra quem tá nesse momento né de com essas dúvidas poxa eu eu contrato consultorias eu aumento a área eu aumento os investimentos eu vou atrás de evolução essa pessoa provavelmente ela tá com medo ela viu o avô fazendo de uma forma ela viu o pai fazendo da mesma forma ela fez até agora dessa forma ela tá cheia de medos de incertezas como é que você aconselharia uma pessoa dessa eu como eu lhe disse né lá agora há pouco investir nela mesmo através de uma mentoria porque de repente ela tá criando algo que ela de repente não é isso você fez uma mentoria recentemente lá né eu fiz uma com o Roberto com vários empresários ele fala com o Roberto foi com o Roberto Justus tá pessoal como é que foi conta um pouquinho pra galera entender o que é uma mentoria porque hoje em dia tá muito tá muito maculado esse negócio de coaching treinamento o que é uma mentoria você chegou lá e fez o que na verdade é o seguinte eu assisti palestras de pessoas que teve muito sucesso dentro das suas carreiras né a gente conviveu com essas pessoas e eu vejo que conviver com pessoas diferente do seu pensamento parece que dá um negócio de osmose ali você vai cara é incrível eu te mandei um direct você falou assim eu falei como é que é você respondeu assim uma energia surreal é energia eu acho que é energia né e assim é conviver quando eu falo assim pra essa mentoria eu quero dizer o seguinte conviver com pessoas que já chegou se você puder conviver com pessoas que já chegou naquele patamar que o cara pensa em ir ah beleza eu quero plantar o cara planta mil o cara quer plantar dez mil procura alguém que planta dez mil se aproxima dela e começa a trocar ideia que aí você vai ver se é isso mesmo que você quer se o preço que ele pagou você tá disposto a pagar como que ele fez ou então conviver com um grupo de empresários que chegaram em alguns lugares que você quer chegar e entender o que eles precisaram fazer automaticamente você começa dentro do seu cérebro formar sinapse formar pensamentos conexões conexões diferentes te fazem a pensar em outras coisas então a primeira questão é investir em si mesmo procurar as perguntas procurar as respostas para aquilo que você quer e se é aquilo mesmo que você quer fazer procurar a consultoria que lhe ajude a chegar nos seus objetivos porque sem conhecimento não tem como vontade ou sangue no olho é a primeira coisa só que a segunda coisa é você procurar alguém que saiba fazer para te ensinar porque você não é obrigado a saber e você tem que estar disposto a querer mudar e se a pergunta foi que não você não está disposto a mudar serve que não é para você aquilo ali ah eu fui lá na mentoria não quero aquela vida para mim não então nem começa está tudo certo está tudo certo é muito comum eu faço coaching com uma pessoa ela começa a ter um resultado ela tem amigos aí pô o que você fez eu fiz coaching eu fiz mentoria e aí o cara vem porque ele tem grana quando a grana é uma barreira é mais tranquilo eu não tenho dinheiro eu não vou fazer agora quando o dinheiro não é um problema o cara vem pô Bruno eu quero fazer isso que o fulano fez eu olho e falo cara maravilha bacana eu sei que ele não vai ter problema para pagar mas eu falo como é que é a sua rotina você tem costume de ler não Bruno não tenho e nossa ler é uma merda não gosto de ler porque ler é ruim você busca conhecimento de alguma forma você malha porque quando o cara malha ou faz alguma atividade física você sabe que é uma pessoa oxigênio se ele preocupa pelo menos com o corpo ele vai preocupar com outras coisas cara eu faço três, quatro perguntas e eu vejo que ele não tem os hábitos e o pior ele não está disposto a mudar eu falo com dor no coração porque receber um pix de um processo de coaching é uma delícia mas eu falo amigo talvez não seja o momento para você fazer você vai me pagar a gente vai iniciar mas você não vai dar sequência porque eu vou encontrar com você uma hora e meia duas horas por semana mas nos outros sete dias você vai ter que tirar uma hora e meia duas horas por dia fazer as tarefas que é aquilo que você falou é chato pra caramba dói exige tempo e às vezes o cara não quer e está tudo certo como você falou está tudo certo está tudo certo Fernandão show é só mais um aí essa é interna pra você é muito fácil falar né dos acertos e você você é muito consciente disso você falou erramos pra caramba e tal pensando nesses erros que te trouxeram até aqui eu estou pegando de 2013 a 2023 projeta 10 anos à frente as coisas que você tem na sua mente que você quer fazer que conselho você se daria pra esse Fernando que vai guiar a Agro São João nesses próximos 10 anos pensando em tudo que você está fazendo pensando no resultado lembra de fazer o quadro a visão a sua visão de futuro de 10 anos que conselho você se dá hoje pra fazer o que você precisa fazer nos próximos 10 anos quem que você precisa ser o que que você tem que fazer é justamente o que eu estou buscando hoje né que é ser mais profissional eu fico me pensando assim Bruno os erros que eu cometi no passado dentro da Agro São João se eu fosse funcionário eu seria demitido entende? que maravilha eu seria demitido eu já eu 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 fico eu já fiquei fazendo essa reflexão eu acho que eu já teria tido umas 4 demissões 4 demissões de erros graves que eu cometi qual agora só que existe um problema qual que é o problema o problema o problema é que como eu sou o proprietário eu não posso ser demitido o problema é que os meus erros me trazem prejuízos financeiros né e as vezes um prejuízo financeiro ele é pior do que você ser demitido porque dói no bolso o o o o o o o cara que é ele vai arrumar outro emprego ele vai enfim não que não seja ruim mas quando dói no bolso e o aprendizado o aprendizado se torna forte não que de outra forma não seria então a grande questão é se profissionalizar a palavra é ser profissional o que eu estou buscando hoje é me tornar um profissional de fato eu entendo que eu tenho que ser o diretor da Agro São João hoje a minha postura ela ainda não é totalmente de diretor estou buscando ser o diretor da Agro São João porque eu já fui de tudo dentro da Agro São João menos diretor entende que esse é o meu cargo principal dentro ali dentro entende? então o papel do Fernando para os próximos 10 anos é se tornar o diretor o mais rápido possível quando eu falo diretor é chegar no final das contas e ficar só no estratégico é isso que eu quero, é isso que eu estou buscando porque hoje ainda estamos em processo então hoje eu ainda não eu sou o diretor mas eu ainda faço outras coisas ali dentro e a ideia no futuro é é ser só o cérebro é só o cérebro exatamente é essa então o conselho que eu me dou para os próximos anos é ser profissional perfeito cara assim 10 vezes melhor do que eu imaginei do que eu projetei você é um cara que como eu te falei antes da gente começar é eu acho que legado é uma palavra pesada mas é a palavra que define você não sei se você tem consciência da dimensão do que você está fazendo lá e do quanto isso impacta numa região como é a região que nós estamos mas você já começou a construção de um legado as pessoas já enxergam o que acontece na Agro São João de uma forma diferente ainda que na sua consciência isso é muito bacana falte muita coisa quando você diz Bruno você viu uma organização mas por dentro não é mas já começou internalize isso que começou e as pessoas elas já enxergam isso eu dizendo de um modo simples você quando eu digo você Agro São João já é uma referência isso é isso é fantástico uma referência no sentido de condução do negócio no sentido de posicionamento você é um cara que a empresa está nas redes sociais e como eu te falei a minha leitura é que isso é só o início a sua forma de pensar e de conduzir a empresa se a gente traz isso para a região que a gente está lembra que você falou de analisar o passado eu faço isso o tempo inteiro se a gente analisa negócios de sucesso como eles foram conduzidos esse caminho que você está seguindo eu acredito que é só o início de uma uma trajetória brilhante quero te agradecer imensamente você pode ter certeza que esse nosso bate-papo deu quantas horas aí Caíque deu duas horas duas horas e foi prazeroso vou estender mais dois minutos para você bater o recorde do ministro Aldo Rebelo que foi duas horas e quatro mas eu entendo que até perdi a linha de raciocínio Caíque duas horas não ia dizer o seguinte esse caminho que você está trilhando ele é só o início e o que eu queria aqui ainda bem que você disse que foi prazeroso era gerar valor e eu tenho certeza que cada minuto que a gente falou que cada contribuição que você trouxe vai agregar demais para essa galera daqui quando a gente agrega valor na vida do próximo tipo assim você foi na São João você me cedeu o seu tempo hoje eu estou aqui cedendo o meu tempo para você porque isso é uma troca exato e a pessoa que escutar e aprender alguma coisa eu já fiz o meu papel pra quê? porque pra mim receber eu preciso dar primeiro é dando o que se recebe então é uma troca perfeito já vou te colocar uma sementinha aí cara começa a estruturar talvez não uma mentoria eu sei que você está no início do processo mas tem uma frase que ela é maravilhosa talvez você acha que sabe pouco ou que ainda está fazendo pouco mas esse pouco é um universo de conhecimento perto de quem não faz nada eu tenho provocado muito o Renan pra gente fazer alguma espécie de mais do que um mastermind um negócio mais aberto uma espécie de mentoria sabe um final de semana de palestra de visita guiada pras pessoas verem o que está acontecendo lá verem o que você está fazendo começa a pensar nisso top, top te ajudar em colocar isso no ar pra difundir essa mentalidade maravilha meu querido meu amigo muito obrigado eu te agradeço tá Deus abençoe você sua família seus negócios agro São João que sua jornada seja belíssima se você quiser dar o seu último recado aí pra cara pro pessoal falar um tchau pro pessoal fique à vontade pra eu poder encerrar moçada é isso aí no final das contas o que a gente procura é isso é ter uma vida mais tranquila mais leve com sucesso né e só tem um jeito né é mergulhando é fazendo saindo da inércia e quem tiver disposto a sair da inércia vale a pena vale a pena todo o estresse que você tem pra você poder chegar em outras áreas da sua vida no final a conta fecha no final a conta fecha e é prazeroso maravilha gente que top que top se vocês tiverem gostado 10% do que eu gostei já valeu muito a pena quero agradecer aqui novamente todos os nossos parceiros Sojao Agro Papelaria Dinâmica Shake do iPhone Pregão Articópias RC Cartuchos Pivô Nordeste enfim cada um dos nossos patrocinadores você que chegou até aqui e ainda não é patrocinador é só comentar aqui nos comentários aqui que você quer patrocinar entrar em contato com a gente nossos episódios eles ficam disponíveis na íntegra no Youtube e no Spotify você pode ouvir pelo Spotify assistindo o Youtube e em todas as plataformas de áudio Amazon Spotify e Youtube Podcast enfim Amazon Podcast todas as plataformas de áudio nós estamos presentes pra você coloca no carro ali vai viajando dirigindo ouvindo essa lição muitíssimo obrigado esse foi o nosso episódio com o Fernando Sisto e a gente se vê no próximo episódio já se inscreve aí ativa as notificações pra não perder obrigado obrigado equipe obrigado Fernando um abraço e tchau oi sensacional hein show de bola cara que bacana hein nossa cara gostoso e foi né é é não não passa não é se não é por isso que eu faço isso fica posição falar e se é muito se é muito genuíno é nada